Está entrando o Moá, programa Flávio Azevedo, entrevistas, as principais notícias de Rio Está entrando, e a sua participação, programa Flávio Azevedo Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao programa Flávio Azevedo Aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense É um prazer grande estarmos aqui com você nesse dia, nesse dia 12 de junho, dia dos namorados Um abraço aí aos casais, os apaixonados E aqui, hoje, nós vamos conversar com você sobre Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Hoje nós tivemos um pega pra capar lá, rapaz, com a presença do prefeito Mandiocão Pois é, e esse é um dos nossos, uma das nossas pautas hoje aqui no programa Flávio Azevedo É um prazer sempre receber você aqui na nossa programação E além, é claro, das notícias de Rio Bonito e região aqui na nossa programação Seja bem-vindo, nesse dia 12 de junho E é sempre bem bacana receber você por aqui Eu começo dizendo para os amigos que estão aí nos acompanhando nessa oportunidade Nesse dia 12 de junho Hoje, aí por volta das 10h30 da manhã Nós tivemos um encontro entre o prefeito José Luiz Mandiocão E a direção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito O prefeito foi por lá levar, apareceu por lá para levar o repasse do mês Passou por lá para levar o repasse do mês Havia feito uma convocação nas mídias sociais da prefeitura Na última sexta-feira nós falamos por isso aqui E muita gente compareceu lá Não os 900 inativos que recebem via Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Mas tinha lá bem um grupo de 40 pessoas para acompanhar a entrega A entrega do recurso de 994 mil reais O problema é que o objeto dessa convocação do prefeito Ele teve um outro objetivo Acho que o prefeito queria criar ali um circo ali na situação É a única coisa que eu posso imaginar E acabou não se dando muito bem Porque o meu amigo Clóvis Alexandre, boa tarde para você Porque o prefeito não conseguiu explicar, dar as datas Dos atrasos de valores que a prefeitura tem em aberto com o Instituto de Previdência Então, antes de reproduzir Um abraço ao meu amigo Huberto Belgas Antes de reproduzir por aqui O que aconteceu na prefeitura de Rio Bonito No Instituto de Previdência dos Servidores Municipais na manhã de hoje Eu gostaria de tecer algumas reflexões Para você, meu amigo Que é servidor inativo da prefeitura de Rio Bonito Ou é neto, ou é filho Ou está acompanhando essa situação Eu quero dizer para os amigos Que eu teria toda a paciência do mundo Na condição de munícipe com o prefeito Se ele fosse um novato Desde janeiro, quando ele assumiu a prefeitura O prefeito Mandiocão Ele vem assumindo uma postura de novato Uma postura de quem não conhece O funcionamento da prefeitura da cidade Olha bolas Parte dos problemas que acontecem no nosso município Entre eles os problemas do Instituto de Previdência Eles também foram provocados pelo prefeito Que não é uma novidade O prefeito Mandiocão está no seu quarto mandato A frente da prefeitura de Rio Bonito E boa parte dos problemas que nós temos na cidade Se deve a ele e a dona Solange Que há 25 anos se revezam no comando da prefeitura Um fazendo bobagem, o outro também E por incrível que pareça O que fica assim muito perceptível É que existe uma proteção de um com o outro Fosse o prefeito Marquinhos Luanda Fosse o prefeito Marcos Abraão Fosse o prefeito Luiz Benites Fosse o prefeito O meu amigo André Terra Paz Que foram os candidatos a prefeito Nas últimas eleições Eu teria total paciência com o prefeito Com a situação que o cara encontrou E agora eu preciso encontrar um caminho Todavia Nós não estamos falando com um novato Nós estamos falando de um prefeito Que está assumindo o seu quarto mandato Conhece bem o funcionamento da máquina da prefeitura Ele sabe quem gosta de trabalhar Quem não gosta Quem é morcego Quem chega cedo Quem chega tarde Quem arma Quem gosta de dar testado Quem é picareta Quem é pilantra O prefeito conhece tudo Na administração da prefeitura de Rio Bonito Então não dá para ficar com esse nhenhenhen De estar inventando uma jabuticaba Num ambiente que ele conhece bastante Uma outra lógica E essa aqui eu sou obrigado a Eu tenho que dar razão ao prefeito Eu quero dizer para os amigos Que o prefeito Mandiocão Não tem nenhuma dívida Em relação à atual gestão Com o Instituto de Previdência Eu não vejo o prefeito devendo Ao Instituto de Previdência Quem deve ao Instituto de Previdência É a prefeitura municipal de Rio Bonito Então não dá para o prefeito usar como argumento O fato de que a prefeita Que não pagou ninguém A gente conhece Péssima gestora Uma governante horrorosa Tudo isso a gente sabe Tudo isso a gente sabe Mas isso não é justificativa Para o prefeito não resolver Os problemas deixados por ela ali atrás Todos nós sabemos Prefeito E aí eu quero mandar um abraço aqui Para a Ana Maria E para o meu amigo Rui da Serra Abraço Rui Todos nós sabemos Que a prefeita é péssima Fez um mandato horroroso Beleza Certo? Agora prefeito Lamento muito O senhor quando sentou na cadeira Que foi dela Ela deixou ali um monte de pepino Para o senhor resolver E tem que resolver Não adianta ficar dizendo Que ela largou Que ela deixou Que ela não pagou Porque o senhor hoje tem que pagar E desculpem a grosseria Da comparação Desculpem a grosseria Da comparação Mas o prefeito Mandiocão Está igual aquele cara Que casou com a mulher grávida Mesma coisa Casou com a mulher grávida A mulher teve lá um caso Com outro sujeito Rolou lá uma situação Entre os dois A mulher engravidou O cara que engravidou A mulher Desapareceu E agora vem o outro E casa com essa mulher Sabendo que ela está grávida E agora o sujeito Fica tentando abortar a criança Porque não é dele Para bolas Se ele casou com a mulher Colou com ela Sabendo que ela está grávida Como é que agora vai ficar Querendo fazer um aborto Ou implicando com a barriga Que a mulher está carregando Prefeito Mandiocão O senhor casou com a mulher grávida O senhor casou com a prefeitura Quebrada Endividada Com uma série de situações Que deveriam ser cumpridas Com o servidor municipal Isso é muito nítido Agora não dá para dizer Que o filho é do outro Porque o senhor assumiu A partir do momento Que o senhor foi eleito O senhor assumiu A paternidade dessa criança A mulher estava grávida O senhor sabia disso Quem andou namorando Essa mulher Chamada prefeitura Foi o empresário Aécio Moura Os amigos lembram Aí no início do ano de 2016 Existia a possibilidade Do empresário Aécio Moura Ser candidato a prefeito Ele fez lá um levantamento Fez uns estudos E descobriu que a dívida Da prefeitura Era da ordem De 50, 60 milhões E falou Meu irmão Eu não quero ser candidato não Para entrar nessa furada Que está aí Não quero não Ou seja O Aécio até olhou Para a menina Gostou dela Mas quando percebeu Que ela estava grávida Ele pulou fora Já o senhor Mandiocão Quando encontrou A menina chamada prefeitura Grávida Ele encarou Vem para dentro Então prefeito Não dá para agora Não querer assumir O nenenzinho Que está aí em gestação E que nenenzinho é esse? As dívidas As situações deixadas Para trás Pela antecessora Bom E assim Outro ponto Que é importante Ser dito aqui Ao prefeito Mandiocão O senhor não é novo E parte dos problemas Então é para a gente Fechar aqui Esse parênteses O prefeito Mandiocão Não tem Realmente dívidas Com situações de agora Seu mandato Vem A contento Cumprindo Os compromissos fiscais Que tem Os repassos Com instituições Entre elas O Iprevive O Hospital das Vagas Beleza Mas tem coisas Para trás Que precisam ser saudadas Tem repasses Ao hospital Que não foram efetuados Em 2016 Tem repasses Ao Instituto de Previdência Que não foram efetuados Em 2016 E hoje prefeito A dívida não é sua não É da prefeitura E o senhor Na condição De prefeito Da cidade Tem que resolver isso Meu irmão Não dá para fugir Não dá para agora dizer Que não está sabendo de nada O senhor sabia Que a menina Estava grávida Quando o senhor Casou com ela O senhor sabia Dos problemas Então não dá Para dar Dar essa de João Sem braço Bom Um outro ponto Importante a se dizer aqui É que O fato do prefeito Não ser novato Coloca ele também Na lista de culpados De responsáveis Por esse momento De Rio Bonito Porque ali atrás Quando a prefeita Solange Assume a prefeitura Em 2013 Ela também encontra Ali um monte De rabiola Encontra ali Um monte De rabiola Dívida E tal Folha de pagamento Sem ser saudadas E tal E ela também Teve que Assumir aí A paternidade Dessa criança Muito bem Detalhe O prefeito Mandiocão Quando ele entra Em 2005 Ele também Encontra rabiola Ali atrás A prefeita Quando entrou Por que eu estou fazendo Esse exercício De regressão É para os amigos Entenderem Que não dá Para fugir Da responsabilidade Não dá Para o prefeito Mandiocão Hoje Assumir a prefeitura Com o argumento De que Os meus antecessores Ora bola Os antecessores Dele Ele está Entre os antecessores Vale lembrar Que até 2012 O prefeito Da cidade Era o senhor Mandiocão Que já tinha sido Prefeito Uma outra vez Então assim Nesse Nesse revezamento Que existe Entre o senhor Mandiocão E a senhora Solange Na prefeitura De Rio Bonito Ambos são culpados Ambos são responsáveis Por tudo que acontece E não dá Para dar essa Desculpa De João Sem Braço De que a culpa Não é minha Que eu estou chegando agora Não dá prefeito Fosse qualquer outro Candidato Ao prefeito Que apresentou Seus nomes Em 2016 Como candidatos Eu perfeitamente Teria toda a paciência Do mundo O senhor não O senhor não tem Que ter paciência O senhor conhece Todos os problemas O senhor sabe Da necessidade Da implantação Do plano de cargos E salários Para o servidor municipal O senhor sabe Da bomba relógica Que é o instituto De previdência Inclusive com uma série De parcelamentos Que o senhor Deixou de pagar Assim como a dona Solange Também deixou de pagar O instituto de previdência Quando ele é formado Em 2002 A prefeitura deveria aportar 5 milhões No instituto de previdência A dona Solange Não fez esse aporte E o prefeito Mandiocão Quando assumiu Em 2005 Também não fez esse aporte Parcelou em Não sei quantos meses A perder de vista Essa dívida Que na época Era da ordem De 42 45 milhões E depois Atrasou esses parcelamentos E ele precisou E ele precisou fazer Parcelamento Do parcelamento Olha só Que situação Então assim Não dá Para dizer que o senhor Não conhece Essa realidade Que o senhor Não tem culpa No cartório A gente entende Perfeitamente Que o senhor Chegou Achou esse problema Todos aí Mas hoje Esses problemas São seus Porque o senhor Assumiu A prefeitura Quem tem dívida Quem tem débito Quem tem situações A se resolver Com o Instituto de Previdência Não é Mandiocão É o prefeito O prefeito Precisa separar Essas coisas O Mandiocão Tem essa dificuldade De separar as coisas Uma coisa É uma coisa E outra coisa É outra coisa Uma coisa É o Zé Luiz Pecuarista Fazendeiro Nosso amigo Rio Bonitense Um cara que gosta Da cidade A outra É o prefeito Que vai errar Que vai acertar Que vai fazer Vai meter o pé Pelas mãos Que tem hora Que vai mandar Muito bem Ele precisa Fazer essa separação Ele mesmo Precisa fazer Essa separação Então assim A dívida Não é do Mandiocão A dívida É da prefeitura E o senhor Na condição De prefeito Tem que sanar isso Tem que resolver Esses problemas Simples assim Prefeito Eu não vejo Dificuldade Em conseguir Enxergar isso Em relação Aos servidores Inativos Da prefeitura De Rio Bonito Eu gostaria De dizer Para os senhores Que o Instituto De previdência Dos servidores O nome Da instituição É Instituto De previdência Dos servidores Municipais De Rio Bonito O Instituto Não é de Mandiocão Não é de Solange Não é de Flávio Não é de Marcos Abraão Não é de Antônio Não é Instituto É Instituto Dos Servidores Municipais Então nada mais justo Que os servidores Municipais Queiram participar Questionem Critiquem Reclamem Do que está acontecendo No Instituto Entretanto Nos últimos 15 anos O servidor Pouco participou Do Instituto Previdência Eu conheço Servidor Que sequer Sabe Que na verdade Quando ele é descontado Nos seus 11% Da Previdência Ele acha que vai Para o INSS Conheço muito servidor Conheço muito Servidor Que não sabe disso Ele acha que A sua seguridade É pelo INSS Ele não sabe Que existe O Instituto De Previdência Ora bolas Nós podemos E devemos Reclamar a vontade Da Prefeitura De Rio Bonito Do Instituto De Previdência Mas como eu sempre Digo por aqui Precisamos Participar Dessa Seara Não dá Para ficar Só reclamando E tem outro problema Não dá Para ficarmos Reclamando Quando é o Prefeito Quando o Prefeito É Mandiocão Pelo fato De eu ser Solange Tem um cara Que é partidário Da Solange Aí quando é Mandiocão Na Prefeitura Ele mete a boca Reclamando Aí quando ela É Prefeito O sujeito fica calado Ou vice-versa O sujeito É partidário Do Mandiocão Quando ele Está na Prefeitura O sujeito fica calado Quando entra ela O camarada Fica falando Para Dedel Isso é de uma Cretinice E uma Cretinice Que é responsável Pela Situação Que Rio Bonito Se encontra hoje Onde as pessoas Não querem falar As pessoas Não querem se manifestar Não se na lugar Disso Essa coisa Essa coisa medíocre Esse espírito Vaselina Que impera Na nossa cidade Está na hora De acabar Está na hora De acabar O prefeito Fez algumas Acusações Ali Eu vou Reproduzir o vídeo Já já Para os amigos Acompanharem O prefeito Fez algumas Acusações Ali Perfeito Ouviu também Algumas Algumas Mandiocão Você é empregado Da prefeitura Então quando ambos Estiverem governando Pau neles Quando errarem E vão bater palma Quando acertar Tem que acabar Com esse negócio De passar a mão Na cabeça Da dona Solange Quando faz cagada Ou do senhor Mandiocão Porque é meu amigo Ela vai plantar batata Dane-se ser amigo Ali quem está governando Não é meu amigo É o prefeito E se errou Tem que ter a orelha puxada Se acertou Tem que ser elogiado Eu estou falando isso Há uns 10 anos Mas parece que as pessoas Não conseguem entender isso O prefeito Não é meu cunhado O prefeito Não é meu sobrinho Meu tio Meu avô Meu pai Minha neta Não é É prefeito Você pode ter Pode ser a mulher do cara Ele é prefeito Ali você não é a mulher Do prefeito Você é a mulher Do seu João lá A mesma coisa A dona Solange Quando está no governo Pode ser com o Madre Pode ser com o Padre Viajar junto Para a Disney Land Para Nova York E por Raico Pata Na hora Da gestão pública Não é A Marieta Que viaja comigo ali Que está governando É a prefeita E quando vacila Tem que ter a orelha puxada Quando acerta E raramente eles acertam Tem que ser elogiado Simples assim gente Eu não vejo dificuldade nisso Não vejo dificuldade nisso E os senhores prefeitos Precisam aprender A parar com esse negócio De estar alimentando Com nomeações Com cargos comissionados Com dados Esse negócio Aqueles que puxam o saco Porque nos últimos 30 anos Na nossa cidade A compensação Não é para aqueles Que produzem Trabalham Não é por uma questão De mérito Competência Técnica Não é isso É pelo volume De puxar saquismo Do cara Quanto mais o sujeito É baba ovo Mais o cargo dele É grande É alto Isso tem que acabar Meu Deus do céu Por isso que a cidade Está assim Por isso que o Instituto Previdência Está lá daquela maneira Né E uma outra coisa Que eu acho importante É ser mencionada Aqui em relação O senhor mandiocão Prefeito Está na hora De acabar Com esse negócio De jogar opinião pública Contra as instituições O senhor sempre governou assim Né Mas é Comigo não tem Dessa conversa não Amigo não tem Dessa conversa não Quando o senhor acerta Tem meus cumprimentos Meu respeito Meu elogio Quando o senhor vacila Tem o meu puxão de orelha E o que o senhor Tentou fazer hoje Foi uma Uma flagrante Tentativa De jogar A opinião pública Contra o Instituto De Previdência De servidores municipais Como o senhor Já tentou fazer Várias vezes Contra o sindicato Dos servidores Contra o sindicato Da educação Como o senhor Tenta fazer Em relação ao hospital Não só o senhor A sua antecessora Também Vocês tem esse hábito Aliás Esse slogan Esse slogan Cretino Chamado Deixe o homem trabalhar Já é uma tentativa De jogar a população Contra alguém Contra quem? Contra quem o prefeito quiser Ele tenta jogar Setores da mídia local Contra a opinião pública Né Esse slogan Deixe o homem trabalhar Como se alguém Estivesse amarrando ele em casa Para que nada Fizesse É o troço Mais cretino Que inventaram Nessa vida Deixe o homem trabalhar Uma vírgula A cidade está aí É só começar a trabalhar Dá de mão Numa vassoura E vamos embora Está cheio de coisa Para fazer Não faz Porque não quer E me venha Com esse slogan Cretino Deixe o homem trabalhar A plantar batata Meu irmão O nosso ouvido Não é penico Tem gente que acha graça Nisso Acha muito bacana Bate palma Ria Acha engraçado Eu não acho graça Eu não acho graça O que eu vi hoje Lá no Instituto de Previdência Que tem uma série De situações lá Que precisam ser melhor Explicadas Eu concordo Mas o que eu vi lá Foi uma tentativa Flagrante Do prefeito Mandiocão Tentar jogar Sobretudo O servidor inativo Contra A opinião pública Contra Jogar a opinião pública E o servidor inativo Contra o Instituto de Previdência No dia 27 de dezembro Se não me engano 27 de dezembro De 2013 Houve Uma mudança No Instituto de Previdência Que eu discordo Inteiramente Com o que a dona Solange Fez Sobretudo Porque foi 27 de dezembro Todo mundo pensando Em Natal Pensando em presente Pensando em ano novo Pensando em viajar Para a praia E aí os caras Fizeram lá Uma mudança No Instituto de Previdência Extremamente questionável Mas detalhe Foi feito na legalidade E nenhum servidor municipal A época Esses a quem o Instituto pertence Falou nada Ficou todo mundo quieto Ora eu não sou servidor municipal E o que os servidores disseram na época Nada Sequer Sequer A diretoria eleita Que foi destituída do cargo De maneira Na minha opinião Arbitrária Eu não gostei Não concordo com o que aconteceu lá Mas eu não vi Não vi A diretoria Que foi destituída Depois de ter sido eleita Vira público reclamar Trazer informações Não Pelo contrário Quem eu vejo vir a público Trazer uma série de elementos Que devem ser discutidos É o pessoal que está lá Eu discordo da maneira que foi feita Mas também fica flagrante A omissão O desinteresse Do servidor inativo Aquilo lá é do servidor inativo Aquilo lá O Instituto de Previdência É dos servidores municipais Eles tinham que peitar essa situação Ah mas foi feito na madrugada Não interessa Se tivesse prestando atenção Eu tinha visto o que estava acontecendo Posteriormente Numa sessão Numa sessão da Câmara de Vereadores Que aconteceu Se não me engano em 2015 Numa reunião itinerante Que aconteceu no colégio Albino Tomás de Souza A escola lá do BNH Houve uma nova mudança No Instituto de Previdência Cargos foram criados Não sei o que Não adianta ficar reclamando agora Porque naquela reunião Lá do Monteiro Lobato Que aconteceu lá no bairro Monteiro Lobato Devia ter Meia dúzia de pessoas lá assistindo Se nós estamos falando aqui De 900 servidores Inativos Cadê esse povo Então assim O senhor Mandiocão Tem responsabilidade A dona Solange Tem responsabilidade A Câmara Municipal Tem responsabilidade As pessoas que transitam ali Dentro do Instituto de Previdência Tem responsabilidade Mas sobretudo O servidor Também tem responsabilidade Porque fica Olhando para que galho Que eu vou Quem é que está na prefeitura? Ah esse cara aqui Vou puxar o saco dele Para dar um negócio assim Tem que falar mal de quem agora? A gente tem que acabar com isso Minha gente Então assim Não tem inocente na história Não tem inocente E aqueles que não tem grande culpa Tem a responsabilidade da omissão É um fato É antigo e conhecido Na cidade De Rio Bonito Isso que eu estou dizendo aqui Então prefeito Vamos lá Vamos acabar com esse negócio De estar jogando A opinião pública Contra a Câmara Municipal Contra o Sindicato Contra o Instituto de Previdência Contra mecanismos Contra instrumentos da imprensa Vamos acabar com isso O senhor governa assim 10,92 Não é novidade isso Não é novidade Quero dizer para os amigos Que o prefeito Mandiocão Ele é 300 mil vezes melhor Do que a dona Solange Ela é muito ruim Ela é tão ruim Que quando ela está governando A gente fica com saudade Do cara que também não é bom Olha só Você tem uma ideia O Mandiocão saiu vaiado Lá dia 1º de janeiro Eu estava lá no Fluminense Lá no Esporte Clube Fluminense Dia da posse O Mandiocão saiu vaiado E trouxeram esse cara de volta Mesmo com conta rejeitada Não podendo ser candidato Votaram nele Tal era o desespero Do cidadão Em face Do governo O horroroso Da dona Solange Eu espero Que esses fatos Que estão acontecendo Sirvam Para que o O servidor municipal Seja ele ativo Ou inativo Para que o cidadão Rio Munitense Eu não estou falando Do cara que tem uma boquinha Tá pessoal Por favor Não estou falando Do cara que tem uma boquinha O cara que morde Um negocinho aqui No governo de Mandiocão O cara que morde Um negocinho ali No governo de Solange Está tudo certo O cara está recebendo Ele tem que bater palma Puxar o saco O que eu fico apavorado É com pessoas Que não tem nada a ver Com isso Não recebe nada Não sei o que E tem uma idolatria Ou por um ou por outro E se recusa Sobretudo a ver As cagadas homéricas Que esses caras fazem Há 25 anos Pelo amor de Deus Está na hora de usar o cérebro De enxergar a vida Eu vou ver se eu consigo ligar Lá para Hollywood Lá nos Estados Unidos Ver se a gente consegue Trazer aquela pílula Da Matrix Para as pessoas Verem a vida Como ela é É impossível gente Volto a dizer O sujeito que está ali No carguinho comissionado O cara que está recebendo Um negocinho Seja no governo De quem for Eu entendo perfeitamente O cara precisa pagar a conta Tem aluguel para pagar Tem seus compromissos Arrumou um encaixezinho Ali no governo Vai lá Defende o governo Não sei o que Tal, tal, tal Papapá Alguns desses Inclusive conseguem ver falhas Não fala nada Porque está dentro da máquina Está mordendo um dinheirinho ali Está tranquilo Não tem problema com esse cara Eu fico apavorado É com quem não tem nada a ver com isso Quem não está recebendo nada E bota Ou seja mandiocão Ou seja solange No oratório Como se fossem divindades Ora, bolas Vamos trabalhar no equilíbrio Meu Deus Acertou Palmas Errou Puxão de orelha Então aqui eu tenho Primeiro que cumprimentar o prefeito Bacana que o senhor esteja em dia Como o senhor disse lá hoje Com o Instituto de Previdência Ótimo Entretanto Entretanto A prefeitura hoje deve Três meses ao Instituto de Previdência Deve também Ao Hospital da Silvargas Situações do governo ali de trás Mas o senhor sumiu a prefeitura Prefeito Tem que pagar O senhor casou com a mulher grávida Já era O filho é de outro Mas agora tu casou com a mulher Pra ele Fazer o que? Tem que casar Tem agora que criar o neném Não dá pra ficar dizendo Que o filho é dos outros Queria botar na roda dos enjeitados Igual antigamente Você lembra da roda dos enjeitados? A novela Terra Nostra Falou sobre isso A roda dos enjeitados O cara até casava com a mulher grávida Mas depois que o neném nascia Eu botava lá no convento Na roda dos enjeitados Não dá pra botar o hospital O imprevivo E outras situações aí Que o senhor precisa acertar Prefeito Na roda dos enjeitados Essa responsabilidade é tua E não dá pra ficar dizendo Que foi Eu sei que a ex-prefeita Fez uma série de cagadas Sabemos disso Todo rio bonitense Que tem miolo no lugar Sabe Né? Que por fim Eu gostaria de Antes de começar aqui O nosso vídeo Eu gostaria de perguntar o seguinte Ao prefeito E ao seu staff De colaboradores Senhor prefeito O que está sendo feito Diante desses absurdos Que o senhor encontrou? O senhor encontrou Folha de pagamento Sem ser saudada O secretário de saúde Mateus Neto Diz que foi comprado 426 mil de remédio Quando vocês assumiram O remédio não estava lá Vocês encontraram Esse monte de carro velho Que está pendurado Ali na Praça Cruzeiro Ali no centro administrativo Aquele cartão postal Horroroso ali Que o senhor colocou Desfilou pela cidade Encontrou folha de pagamento Em aberto Repasses faltando Uma série de situações E aí? O que o senhor fez Juridicamente Contra o mandato Que se findou Para que essas pessoas Sejam responsabilidade E para que daqui 4 anos A Maria Beijinho Não volte aí Elisando todo mundo Beijando todo mundo E sente a cadeira Na cadeira da prefeitura De novo Porque vai acontecer isso Vai acontecer isso Já está visitando igreja Já está tomando ceia Está levantando a mão Eu aceitei Né? Essa é a prática E todo mundo acha bonitinho Então prefeito Essa é a pergunta O senhor encontrou Uma série de escândalos Aí Ao assumir a prefeitura O que que juridicamente O senhor fez De denúncia Ao Ministério Público A Justiça e tal Em relação a esse monte De sacanagem Que o senhor encontrou Não adianta vir Fazer um circo Né? Porque foi um circo Esse negócio de carro velho Rodando na cidade Não adianta fazer uma reunião Lá no Instituto de Previdência E dizer Eu achei que Não adianta fazer graça Prefeito O que que o senhor está fazendo Para responsabilizar As pessoas que quebraram O município O que que está sendo feito? Aonde está essa matéria? Então é por isso que eu digo Que tem um revezamento É combinado isso É quatro anos para mim E quatro anos para você Ou então oito anos para mim Oito anos para você Eu não te sacaneio Você não me sacaneia Você segura Minha rabiola E eu seguro a sua Eu só posso entender isso Só posso entender Dessa maneira Então prefeito São essas questões Que eu gostaria de colocar E o senhor E o senhor Não me respondeu Depois de meia hora De círculo Lá no Instituto de Previdência Que eu me aborreci E perguntei E os três milhões e meio Que está devendo Um servidor inativo Quando vai ser pago? O senhor não me respondeu O senhor saiu com uma evasiva Né? Se o senhor acha Que existe irregularidade No que aconteceu Lá no Iprevive Na mudança de diretoria Entre na justiça Instale um procedimento Seu administrativo Da prefeitura Para questionar isso Nós tivemos Um concurso fraudado Beleza Realmente Uma sacanagem De que aconteceu no concurso E o que o senhor Com a sua equipe Está fazendo Para levantar essas questões Não adianta Jogar para a galera Fazer circo Não adianta Tem que se apurar O que aconteceu Para encontrar Responsabilidade É muito fácil dizer Não, está lá No Ministério Público Beleza Está lá no Ministério Público E o seu papel Contra o prefeito E aí de vez em quando Eu me vejo com essa história A Câmara tem que investigar O senhor não é vereador O senhor não é vereador Prefeito Fosse o senhor vereador O senhor investigasse Na condição de vereador O senhor é prefeito Então estale lá Uma sindicância Para saber o que aconteceu Esse monte de carro velho Que o senhor pendurou Ali na Praça Cruzeiro Tudo sem motor Sem pneu Sem farol Sem lanterna Ora bolas O carro quando quebra Ele fica quebrado Lá no canto Dez anos Mas quando você volta lá O motor tem que estar no lugar O pneu tem que estar no lugar Os vidros do carro Tem que estar no lugar O motor não pode sair sozinho Ou será que o governo da Solange Estava tão ruim Que o motor do carro saiu Foi embora Apavorado Olha bolas Alguém levou isso pra casa E aí Não adianta só desfilar Com esse circo de carro velho Na rua Tem que saber Quem levou esse motor pra casa Quem que carregou Que carregou esses pneus Lanterna Caixa de marcha Blancos Quem foi Como é que está essa investigação E o remédio Que foi comprado dia 26 Pago dia 29 Dia 1º Quando o senhor chegou Informações Do seu governo O remédio não estava lá Como é que está essa investigação Quem foi que fez isso Quem assinou a nota Tem uma nota Se o remédio foi comprado Foi entregue Alguém recebeu esse material Alguém assinou lá Quem é esse cara Que assinou essa nota A prefeita deixou de pagar Os servidores Pra pagar fornecedor Beleza Quem são esses fornecedores Que receberam 13 milhões Quem são Que serviço prestaram Realmente existia esse débito Como é que foi isso Então não adianta fazer circo Circo Pra jogar a opinião pública Pra lá ou pra cá Pode até conseguir fazer Com a opinião pública Mas eu não sou otário Comigo não tem essa E eu vou falar O que eu estou vendo O que eu estou vendo É uma tentativa De escamotear As coisas que acontecem Em nome do tal Revelezamento Que a gente sabe Que existe há muito tempo Por aqui Bom Deixa eu ir No meu intervalinho comercial Aqui Eu quero pedir desculpa Aos amigos Que estão aqui Nos acompanhando aqui Ao vivo Fazendo seus comentários E tal Isso tudo Eu estou no facebook Também Mas assim Eu estava concentrado Aqui fazendo O meu discurso O prefeito fez o discurso O presidente do instituto Fez o discurso dele Aqui é minha área Aqui é a área De eu fazer meu discurso É minha tribuna E vai ficar tudo aqui gravado Tomara que alguém leve Para o prefeito Ele não precisa nem levar Porque ele sabe Que eu penso assim Ele sabe Que eu penso E leve também Para a dona Solange Não dá prefeito Não dá Para não pagar Os 3 milhões e 600 Que a prefeitura Deve Ao instituto de previdência Sob o argumento De que É uma dívida da outra Eu sei que é dívida da outra Mas hoje é tua Porque o senhor É que comanda a prefeitura Simples assim Não tem discussão mais A ter É caso encerrado Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu ir aqui no intervalinho comercial E volto com o vídeo Do encontro lá do prefeito Com o presidente do instituto de previdência Né? Mas deixa eu ir no intervalinho comercial aqui E volto já Para seguirmos esse assunto Vai embora não Fica aí que eu Já volto né É rapidinho Como diria o professor Raimundo É VAPT VUPT Vamos lá É pra não mandar ele tomar em algum lugar Né? Sim, sim, sim Não, deixa eu botar o vídeo primeiro Ah, vai botar o vídeo Mas pode entrar aí, Jamila Fica à vontade aí Pode entrar aí Tudo bem? Você já vai falar na raiva Você já vai falar Você não tá ali escuta pra eu falar? Caraca, cara É pesado É pesado É pesado É pesado É pesado Aqui tá bom Aqui tá muito 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 bom E aí, Jamila Tranquilo Tranquilo O que você falou, né? Já que eu não vi ninguém Só que aí tem muita coisa Você tem que me orientar antes Quando eu falar a bombinha Qual é a Facebook da rádio? Tem Smart TV 40 em duas colgadas Com acesso à internet Com 1.299 Não sei Eu não posso saber Ela já bebeu O que ela quiser Pode comer Obrigada Então eu vou te inscrever Pra ela O que você falou É pra poder comentar aí Tá Não, tá ao vivo na minha página Programa Flávio Azevedo Muito bem, gente Estamos aqui de volta Programa Flávio Azevedo Daqui a pouco Nós vamos conversar aqui Com a minha amiga Jamila Jamila, rapaz Trabalha com Pratica motocross E nós vamos falar Inclusive Alô, prefeito Deixa o homem trabalhar A conversa que nós vamos ter Com a Jamila aqui Já é mais uma Uma oportunidade De mostrar trabalho A galera do motocross Assunto pra daqui a pouco Mas vamos aqui Seguindo aqui A nossa A nossa A nossa história aqui Deixa eu só mandar Alguns abraços Para os amigos Que estão aqui Me prestigiando A Ana Maria A Kelly Cristina Fonseca Meu amigo Luiz Carlos de Paula Cecília Magalhães Shirley Siqueira Beijo grande Viviana Casola Nazaré Oliveira Elisângela Mello Mandando boa tarde Aqui pra gente Nazaré Oliveira Lidiane Kless Suzy Azevedo Larissa Lemos A galera compartilhando Muito obrigado A minha amiga Cláudia Luz Nazaré Eu já falei Lúcia Helena da Silva O meu amigo Roger Bez Abraço grande O meu amigo E aí a galera Vai comentando aqui Nos comentários Quero agradecer Mas vamos aqui Reproduzir pra você Que está nos acompanhando Como é que foi lá A reunião Do prefeito Com a galera Do Instituto Previdência Lembrando pra você Que nesse dia 12 de junho Os aniversariantes de hoje A atriz Carmen Verônica Fazendo 84 anos O treinador Antônio Lopes Aquele que Hoje está no Botafogo Se não me engano Completa 76 anos hoje O Adilson Maguila Rapaz Natural de Aracaju 59 anos Completa ele hoje A modelo Adriana Lima Nasceu em Salvador Completa 36 anos E o Felipe Coutinho Jogador de futebol Completando hoje 24 anos Nesse dia 12 de junho Dia dos Namorados E aí Deixa eu lembrar pra você Aqui dos nossos colaboradores Do programa Flávio Azevedo A galera importante Que a gente não pode esquecer Tem frutas Tutores Baeta Gás Entrega mais rápida Da nossa cidade Escola Criar Ible Curso de Idiomas GEM Imóveis Boteco do Miranda Hoje lá no Boteco do Miranda Leve sua namorada lá Que vai ter jantar Vai ter música Vai estar bacana lá Boteco do Miranda É onde era o antigo Mirasau Padaria Guimeste Fabinho Lava Jato E GRAM Medicina Laboratorial E nós vamos aqui Reproduzir pra você Que está nos acompanhando Um trechinho Do vídeo Gravei toda a reunião Toda a conversa Do prefeito Mandiocão No Instituto de Previdência E eu vou reproduzir aqui Pros amigos Que estão nos acompanhando Como que foi Esse encontro lá Do prefeito As declarações E tal Os momentos de animosidade Vamos lá Acompanhar aí O que aconteceu Aí pra você Que está acompanhando A nossa programação Vamos O que está fazendo aqui O que está fazendo aqui hoje Pagar aqui É porque Desde que nós assumimos O governo O que está fazendo aqui hoje Pagar aqui É porque Desde que nós assumimos O governo Em janeiro Nós viemos Nós estamos pagando Um dia Todos os nossos compromissos Assumidos Aparecem no mandato Parece que ficou uns meses Já aí atrasado A administração anterior Ficou sem repassar O que? O que? O grão? A administração Carlinho é patrimônio histórico Todos vocês sabem Acho que a grande parte De vocês conhecem Carlinho Sabe Carlinho É um patrimônio histórico Da Prefeitura Carlinho Para o nosso tesoureiro É o homem que tem Tem a chave do copo É o homem que assina É o homem que assina Em todo o nosso mandato Então quero dizer Quando eu assumi aqui Agora em janeiro A administração anterior Ficou repassada Ficou A administração anterior Ficou sem repassar O imprevido O imprevido O mês de outubro Valor equivalente 820 mil reais 788 reais E 57 centavos É sério? Do mês de novembro Do mês de novembro A administração Até de hoje Ficou devendo Sem repassar o imprevido 826 mil 618 Inclusive Isso aí foi Descontado Do salário De vocês Viu? Novembro Ficou devendo Ficou devendo 855 mil 801 e 61 10 centavos salários 10 centavos salários A administração anterior Ficou devendo 855 mil 101 reais 1076 reais 10 centavos salários Ficou devendo 855 mil 101 e 76 Que nunca Na história De Rio Bonito Desde que me entenda Aqui nessa hora Eu participei Da política de Rio Bonito Ficou em Bolsonaro Sem receber 10 centavos salários Então, quero dizer a todos vocês, que desde que nós assumimos, em 1º de janeiro, nós estamos honrando o nosso compromisso. Com tanta dificuldade, a situação está complicada, está difícil, mas Deus está dando força a gente, para a gente trabalhar e honrar com nossos compromissos. E o motivo que eu vim pagar hoje de vocês, que nunca aconteceu isso. Mas eu vejo muita gente reclamando que vem que o imprevívio receber, e o imprevívio diz que não pagou, porque o prefeito não pagou. Eu recomei que foi fazer isso, para ganhar essa chapa com os seus redores. Eu sei como eu estou fazendo. Se não resolve, já deu a turma ao redor, para pegar o presidente. No hospital da Silvaga estava acontecendo, mas já era parecido. Todo mês a gente pagava o hospital da Silvaga, e o hospital da Silvaga dizia que o prefeito estava devido. No último mês que eu paguei, eu acho que muitos de vocês tomaram conhecimento, no último mês que eu paguei o hospital da Silvaga, já fui pagar lá, exatamente, para os funcionários da Silvaga ver. E se eles não estavam recebendo, a culpa na hora do governo da Última já tomou nada. E assim também, agora tomei essa decisão de pagar aqui, não dá para fazer política, não quero fazer política em nada. Eu vim aqui exatamente para dizer para vocês que nós estamos honrando com o nosso companheiro. Vim aqui dizer para vocês que o mês de janeiro, nós pagamos aqui, o mês de janeiro, nós pagamos 14 de 2, não sei, Carlinhos? Nós pagamos, a Prefeitura pagou e previsto no dia 14 de 2 de 2017, 836.146 reais e 24 centavos. No dia 15 do 3 de 2017, pagamos o salário referente ao salário de fevereiro. Pagamos no dia 15 do 3, pagamos 834 mil reais, 834 mil reais, 769 reais e 92 centavos. E aí foi pago no dia 15 do 3 de 2017, e aí foi pago no dia 15 do 3. No dia 12, no dia 12 do 4, no dia 12 de abril, nós pagamos no mês de março, 863 mil reais, 863 mil reais, 766 reais e 64 centavos. O mês de abril, nós pagamos no dia 12 do 5, nós pagamos 819 mil, pagamos no dia 12 12 do 5, 12 do 5, 12 de maio, 819 mil, 526 reais e 59 centavos. Isso aí é o do salário, vão chegar aqui no parcelamento que nós estamos pagando aí, deixa eu ver, Carlinhos? Então, gente, aí no dia 12 do 5, no dia 12 do 5, no mês de março, nós estamos pagando oito. E abril, todos os seus filhos dos namorados, abril, 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 abril O que é a competência de vocês, vocês não repassaram o ano passado, outubro, novembro, dezembro, décimo terceiro. Então quando vocês começaram a pagar, nós começamos a acertar com as nossas competências. Vocês ficaram devendo o décimo terceiro, a prefeitura ficou devendo o décimo terceiro dos servidores. Nós pagamos o décimo terceiro, então nós estamos devendo duas competências, que é abril e maio. Nós vamos pagar o ano passado, eles vieram aqui também, nós tivemos a conversa preliminar, antes do V. Exª estar aqui, eles querem saber o seguinte. Nós temos um compromisso acertado com o Ministério Público do débito de 2016 no valor de R$ 3.649.000. E ficou junto com o secretário do Alto das Eventas, o senhor do Alto das Eventas, assinou um compromisso que a partir de junho estaria pagando esse débito. De junho, que é um valor de R$ 3.649.000. Então o que eles querem saber, senhor prefeito? É o cronograma com esse pagamento, para eles terem a certeza de quanto vai receber. Por quê? A gente precisa, como o senhor mesmo falou, que o senhor manda o dinheiro para cá, e a gente diz que não está mandando dinheiro. A gente precisa desse compromisso para eu colocar uma portaria com esse calendário e acabar esse mal atendido. Por quê? Porque os servidores precisam e têm que ter a certeza de quanto vai receber. Então essa é a reivindicação, já que V. Exª está aqui, aproveitar esse momento, para a gente possa ter esse compromisso eficaz. Porque V. Exª se comprometeu com o Ministério Público a fazer esses pagamentos. E a gente precisa dessa certeza para que eu possa, que V. Exª possa ter a tranquilidade de chegar para os aposentados. Quando que eu vou receber no mês de agosto? No dia tal. E ficar com esse disso e do disso, de que a Prefeitura repassou e a gente não está pagando. Porque essa situação, senhor prefeito, não vem daqui. Porque quando o senhor passa o dinheiro, a primeira coisa que a gente faz é pagar os aposentados. Essa é a nossa responsabilidade. Então, a nossa situação é diferente do Hospital Tassi Vargas. Cada caso é um caso. Cada cabeça é uma cabeça. Esse problema é o Hospital Tassi Vargas. Que fique lá e vai dar um ano lá. Não tem esse problema. Inclusive eu estou com o F. Exª aqui fazendo essa solicitação a V. Exª. O senhor vai passar R$ 994 mil, não é isso? É, R$ 994 mil. Sendo que vocês descontaram R$ 117 mil, como vem descontando o município todo mês. Isso é fato que a gente relatou no Ministério Público R$ 117 mil a menos. Isso impacta o Instituto de Presidência. Isso impacta o pagamento dos servidores. Isso impacta o nosso cronograma. É preciso restabelecer e colocar esses limites para que a gente possa ter a certeza de que a gente está num cronograma certo para respeitar essas pessoas. Como o senhor mesmo falou, foram essas pessoas que construíram essa cidade. Foram eles que colocaram o Paralelo Epíblico aqui. Se nós estamos aqui, foram eles que possibilitaram nós estarmos aqui. O senhor fez várias gestões aqui e foi um excelente prefeito. Todo mundo coloca isso. Mas com a participação, dois aposentados. Então eles merecem respeito. Então eles merecem receber em dia. Mas não é um excelente prefeito. O senhor se comprometa com os servidores e aposentados. Eu quero dizer para vocês que aquilo da Cibaga, eu não quis fazer a comparação aqui com da Cibaga. Eu quis dizer que o da Cibaga, eu pagava com o da Cibaga e o da Cibaga dizia que a prefeitura está vendendo. Então o povo viu os funcionários ver que eu estava pagando, eu fui lá pagando a presença dos funcionários, exatamente que os funcionários saibam que eu estava tendendo. Não é porque eles comparavam as coisas com as coisas. E é a mesma coisa que eu quero dizer, porque eu quero fazer assim também. Eu quero pagar aqui para vocês saber que eu estou pagando. Gostaria que o senhor fizesse todo mês e fizesse isso. Então eu quero dizer para vocês o seguinte. O nosso compromisso desde que nós assumimos, 1º de janeiro, nós estamos pagando um dia. para a gente comprometer. para a gente comprometer, para fazer o programa, para pagar esses recursos. Não, o município, eu falei que foi Vossa Excelência. É o município que está atrasado. E atrasou esse compromisso com a Sra. Solange, Antiga Prefeita. Mas isso está na Justiça, eu coloquei ela na Justiça. Isso está no Ministério Público, eu coloquei ela também na Justiça. Mas o débito é do município. É, isso é. Você falou em respeitar os inativos? Eu sempre respeitei. Todo governo nosso, nós sempre pagamos em dinheiro. Nós sempre pagamos em dinheiro. O Bolsonaro ficava e recebeu. Nunca aconteceu, mas agora estou acontecendo. Agora estou acontecendo. Nós fomos dois meses atrás. Zé, eu já fui solidária com vocês. Sempre te elogiei, mas você hoje caiu. Porque você não podia fazer isso com a gente. Nós somos os únicos que não podemos ficar bem semelhados. São pessoas aposentadas sem aumento do direito. Estou cansada de ver isso aí. E nunca cuide o seu gabinete de você sem você. Você já achou a raiva de uma companhia? Achei! 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 O nosso público vai ter feito. Claro. Achei! Achei! Lá um mês! Ah não. Mais que… Vamos lá. Tá aqui, tá aqui. Qual o nome dele? Estava na Silva da Autos? Gabriel! Quem é Gabriel? São curador. Senhor Albino? Que é? Cláudio, qual é? O original do Ministério Público está assinado. Esse aqui é uma cópia que ela mandou. Ele escreve o presente. Ele assinou ou não. Então, você não assinou esse papel aqui? Você assinou, prefeito. Mas, Pedro, pode ter acordo e parcelar, mas a gente tem que tomar o conhecimento. E quantas vezes foi parcelado, eu não tenho conhecimento de quantas vezes foi parcelado. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. O mês que atrasou, o mês que atrasou, o Imprevive, entendeu? O mês que atrasou o Imprevive, a administração voltada, não é só atraso o Imprevive, não. Eu tenho dito para todos os funcionários da Prefeitura. Todas as vezes que eu encontro funcionários da Prefeitura, hoje mesmo eu já tive reunião, hoje não é nada com a Guarda Municipal. Daí três anos, dois, onze meses, eu estou falando que tem que casar, mandiocão, não sei se é um dia, uma hora. Entendeu? Mandiocão sai. Mas funcionário da Prefeitura fica. O Imprevive é o futuro de todos vocês, que sejam nativos, que sejam nativos. Eu saio, eu não estou funcionário da Prefeitura. Perfeitivo. Hoje eu estou prefeito, nem estou prefeito. Eu estou prefeito. Eu não sei até quando eu vou ser prefeito. Agora o futuro do Imprevive é vocês, vocês têm que ter muito cuidado, que não foi no governo Zé Luiz de Mandiocão, não foi no governo Zé Luiz de Mandiocão, que ficou imprevido sem receber 106 salários. Não foi no governo Zé Luiz de Mandiocão, que teve fraude aí de um concurso público, que anularam o concurso público, e até hoje, ninguém sabe por que ele anulou. Mas eu digo a vocês, presidente, eu digo a vocês, a mesma turma, a mesma turma que atrasou o Imprevive, atrasou 106 salários de funcionários, atrasou os nativos, é o mesmo, praticamente, um grupo que vai ver o Prefeitura e o Previve por aí afora. Pois é, Luiz, quem montou essa diretoria aí? Quem montou? Não foi eu que montei a diretoria do Previve. Perfeito, a questão aqui é objetiva. Diretoria pra quê? Não foi no governo Zé Luiz de Mandiocão. Já veio, perfeito. Já veio. Diretoria, já veio. Aqui, passar a palavra aqui ao aposentado, que é antigo aqui, que representa bem os aposentados. Vamos ouvir, vamos ouvir os servidores, é importante. Eu só queria fazer uma colocação. O que eu penso do Zé Luiz, até coincidentemente, o Carlinhos ouviu semana passada. O que está acontecendo aqui, no meu modo de entender, é um desentendimento. O fato de colocar as contas. O nosso prefeito assumiu a Prefeitura em janeiro. Então, ele não deve nada pra nós. Quem deve é o poder público e a Prefeitura. Quando entrou o novo governo, o novo governo recebeu a receita toda de dezembro. Naturalmente, entrou ICMS, entrou FIIs, foi pastação, entrou efeito. Toda receita entrou, de referente a dezembro. Então, tem que entrar também a despesa de dezembro. Se entrou a receita, vem junto a despesa. E nessa despesa, não, e nessa despesa, não, e nessa despesa, deve ser um pagamento. Então, o que está faltando é a discussão, Zé Luiz, é simples. A discussão é simples. O que é quem deve é o município. O que é que você discute, Zé Luiz? Se você deve ou não deve. Se você discutir, discutir é que o município deve. Essas questões de concurso, está tudo na justiça, está tudo no Ministério Público. Cada um que responda por sua responsabilidade. A justiça está verificando isso. O nosso ponto principal é o seguinte. É os servidores efetivos, os servidores inativos, pensionistas, aposentados, que precisam receber a sua aposentadoria. Já que você tem essa satisfação de pagar em dia os servidores, que você aqui colocou, que sempre fez isso, é isso que nós queremos, invocar essa situação do gestor público que você é, para que faça essa situação, para a gente ter um tonograma para o pagamento dos servidores, de aposentados. É isso que nós queremos. Agora, se houve problemas no passado, a gente deixa a justiça resolver isso. Já no instante se administra, por coisa nenhuma nesse mundo, com óleo no coração. Só se constrói um futuro, se construindo os olhos com amor. Se você ficar de olhos de vingança e rancor, isso nunca vai ser construído nada no município. O que passou, passou. Olhar para o retrovisor com esse ódio, com essa situação de vingança, é não querer fazer que o município cresça, porque nada cresce com ódio e rancor. Cresce com amor. O amor que vai fazer o município, vem reposentado, vem reposentado, vem reposentado, vem reposentado. A gente tem visto aí, vem responsabilizar essas pessoas. A pauta hoje do nosso investimento junto com os aposentados é um cronograma de pagamento para que eles possam ter certeza de quando vai receber, Zé Luiz. Pai, eu acho que vocês deveriam cobrar de todos. Cobrar de todos. Do Imprevive. Cidadão. Cobrar da Prefeitura. Mas eu quero dizer o seguinte. Desde o assumir, nós estamos pagando. E se vocês ficaram, se vocês ficaram, sem receber o DSC, mas para vocês terem noção, no final do mandato entrou o recurso forte da repatriação. Então, a administração anterior ficou devendo o DSC. Mas pagou 13 milhões e novecentos e tanto para fornecedores que vinha devendo há um ano atrás. Por que preferiu pagar os fornecedores e não pagar os trabalhadores? Então, não adianta dizer, eu não diria. Por que eu vou administrar com ódio? Não tem nada disso, não. Eu tenho fé em Deus. Trabalho com a fé em Deus. E com o compromisso de honrar os meus deveres. Agora, eu tenho que cobrar meus direitos também. Assim como vocês estão cobrando. Agora. Deixa eu só fazer uma parte aí. Eu sei que o senhor tem razão. O senhor pegou o município com dívidas. Eu sei que o senhor tem razão. Falido. E dessa aqui, como vocês, o que dessa aqui, que vieram, não vier, senhor. Não, 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 não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, pessoal. É isso aí. É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O senhor tem que tratar de entender o respeito que a gente trata do senhor. Eu era procurador-geral do município. Não era eu que assinava o cheque. Não era tesoureiro. Não era nada disso. Assim como o senhor, quando saiu lá em 2005, o senhor também deixou o débito com imprevido. Grande. 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 Então, vamos ter que tratar com respeito e olhar para o futuro. O senhor está equivocado. A questão aqui é objetiva, senhor prefeito. O senhor assumiu a prefeitura do dia 1º de janeiro, o senhor está recebendo um bônus e está recebendo um ônus também. Ficou três meses atrás. É essa maldita, você é de porra. É, pode ser. É essa maldita. O senhor pode chamar o que o senhor quiser. Mas, senhor, nós estamos a prever, eu apresento ao senhor. Quem tem que resolver o senhor. Não é só nós. Não é só nós. Só nós não é maldita, senhor. Ninguém pode... O cara, 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 o cara... O cara, o cara, o cara, o cara... O cara, o cara, o cara, o cara... Mas... O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara... D insteade de desdien. Outro aspecto também que eu gostaria de colocar no senhor Rubinho... Agora, jogar a culpa no televisão de sair e não querer resolver o problema, o que faz? Ele está resolvendo. Ele está resolvendo. Ele fez até muito. Você está resolvendo. Ele fez até muito. Ele está resolvendo. 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 Ae, mano, ae, nosso prefeito, negaste a ele por isso pra ele pagar a renda. A diretoria negaste a ele por isso pra ele ganhar uma palavra. Ai, meu dinheiro ai, porra, eu tenho dinheiro de bolinhas. Mas o prefeito negaste a ele por isso pra ele pagar a renda. O que é que o Jair tem que fazer? Pra que a diretoria se não é boa que tá assim? Um monte de gente que me aprecia um monte de gato é funcionar uma diretoria tem que trabalhar nas camas funcionar de camas tem que fazer camas aí se querem fazer isso o bem já abriu tem que estar na Lugia a gente precisa ver é mais é mais é mais tem que fazer mais tem que comprar tanto de prefeitura eles vêm e me colar tem gente que sai na prefeitura pra você cobrar a prefeitura e são escorraçados de lá é você é presidente eu não acredito E agora não tem notícia E agora não tem notícia A notícia agora Silêncio, silêncio, silêncio por favor Silêncio Silêncio, silêncio Abriu, abriu E abriu, e abriu E abriu Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? A maneira A maneira que previste Pagou vocês Eu não sei o que Vivo, repito Quero ter assumido a pagando De 2017 pra cá em dia Essa é a pergunta A notícia é essa Três meses pra trás Três meses pra cá Vai pagar quanto? 10 terceiro a gente recebeu A notícia é quando? Não, 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 não Atenção, atenção A prefeitura não pagou O 10 terceiro ao juízo do Previvo Então ele está pagando Os servidores O 10 terceiro a gente acabou de pagar No mês de julho Não é isso? Não vai pagar? Vai ser do que do Ministério Público? O 10 terceiro? O governo do Ministério Público Como que foi o Ministério Público? Então, o 13º ele não repassou para o Instituto de Previdência, mas eu paguei o 13º para o servidor. Esse mês que está devendo, que é o mês de maio, vai pagar a referência. Abril, nós vamos pagar o mês de abril. E vai ficar devendo três meses, porque a Prefeitura não repassou ainda o 13º que tinha que repassar para o Instituto de Previdência. E solta outubro, novembro e dezembro, que é uma dívida de R$ 3,6 milhões. É isso que nós estamos pedindo ao prefeito, que faça um pornograma para pagar esse débito atrasado, para que a gente possa pagar vocês em dia e ainda ter um suporte para pagar o 10º de vocês em 207. É isso que nós queremos, seu prefeito. É que essa dívida de Iorque, juntamente com o 10º do município, seja prestigiada. O que a Prefeitura pagou no ano passado o 10º do município, nós colocamos isso tudo à justiça, seu prefeito. Está no Ministério Público fazendo essas coisas. O que precisamos é um pornograma de pagamento. É um compromisso que o senhor já assinou junto com os seus secretários. Um compromisso com o Ministério Público para fazer esse pagamento. Eu preciso pagar os servidores, eu preciso pagar os aposentados. Mas com o repasse devido. O 10º do terceiro não foi repassado. O senhor pagou várias parcelas do 10º do terceiro aos servidores e não repassou para o Instituto. Falta o público novembro e dezembro. Quero dizer a você o seguinte. Desde a história que nasceu e previve, desde a história que nasceu e previve, 10º do terceiro, que eu saiba, nunca foi pagado em abril, não. Alguém de vocês, em outro caso de hoje, receberam o 10º do terceiro, que foi e era para ser pagado em dezembro, que receberam em abril, logo no seguinte? Não, a gente recebeu em dezembro, 10º do terceiro, logo depois do pagamento. Então, o que eu quero dizer a vocês, seu pai, papai, a culpa é esse discurso, senhor, rapaz. Você deveria estar dando no ano passado, impressionado, a administração, a sobrar. Mas eu fiz, senhor, minha palavra, diretamente à prefeita, e entrei na justiça contra ela. E botei ela no Ministério Público. Não tem nada. Esse discurso que eu fiz agora de estar falando, eu fiz com ela. E botei ela na justiça. O prefeito só tem a gente falando pra cá, mas o prefeito só tem a gente falando pra cá. A prefeitura não tem esse regulamento e vem descontando desse regulamento. através do Instituto de Previdência. Além desse dinheiro, falta 117 mil, mais 3,6 bilhões. E a prefeitura não repassou devido ao Instituto de Previdência. É um débito, inclusive, consolidado. É um débito aceito. É um débito ciente da prefeitura nessa atual gestão. Inclusive, o senhor Glauco Andair, secretário de Fazenda, esteve lá no Ministério da Público, assinou esse compromisso, juntamente com o procurador-geral do município, o controlador... Muito bem, gente. Muito bem, gente. Então, nós tivemos aqui uma interrupção, né? Porque o telefone grava apenas 30 minutos, né? E o finalzinho da reunião. Já já eu vou conversar aqui com a minha amiga Jamila, né? Que trabalha, pratica motocross e tal. E nós vamos ouvir aí as ansiedades dessa galera do motocross. Ótima opção, prefeito, viu? De começar a trabalhar, né? Mas não acabou ainda não, gente. Eu tenho aqui o finalzinho da reunião. E ainda tenho entrevista com o presidente do Instituto de Previdência. Tudo isso hoje, não sai daí não. Quero agradecer a galera que está no Facebook aqui, nos prestigiando, né? Está ao vivo também no Facebook, com imagens, né? Para quem tem Facebook e quiser nos acompanhar aí. Eu preciso ir no intervalinho comercial, pessoal, mas não vai embora não. Já já eu volto aqui com a nossa programação. Vamos lá. Farmácia Santo Antônio. A tradição que evolui. Medicamentos, produtos de beleza, higiene, presentes e perfumarias. Facilidade e agilidade do pagamento das suas compras. Estou batinando ainda, que é a galera que... Você pode pagar em 40 dias ou parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros. O ambiente interno que o estúdio sai na câmera aqui, entendeu? Você só não pode contar segredo, né? A gente também. A galera que realmente está... Muito bem, minha gente. Estamos aqui de volta. Programa Flávio Azevedo. Deixa eu falar aqui dos nossos colaboradores, antes de reproduzir para você o finalzinho aí da reunião. É um trechinho de mais cinco minutos, né? O amigo que está nos acompanhando aí consegue perceber que o prefeito tem a dificuldade de dar realmente a notícia, né? Todos os pensionistas e aposentados que estavam hoje lá no Instituto de Previdência foram lá para saber dos atrasados, né? Os 3 milhões e 600 que deveriam ter sido pagos pela ex-prefeita Solange. Então a gente sabe disso. Saiu devendo, velhaca, não pagou, beleza. Só que agora é dele a responsabilidade. E ele tem essa dificuldade de responder um circo todo armado, né? E ele não consegue responder quando que será pago. Se vai parcelar em 10 vezes, em 80 vezes. Se não vai pagar, se vai pagar em uma vez só e tal. É essa a resposta que o servidor quer. Mas deixa eu falar aqui dos nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo. Farmácia Dois Irmãos, no centro de Rio Bonito. Grande Medicina Laboratorial. Referência em serviços laboratoriais na nossa cidade e região. Lá em Niterói, São Monsal, Itaboraí, Tanguá. E aqui em Rio Bonito, lá na 7 de maio, número 308. Fabinho Lava Jato. Abraço para o meu amigo Fabinho. Padaria Guimeste. Boteco do Miranda hoje com a programação voltada para o Dia dos Namorados. O Boteco do Miranda é lá o antigo Mira Sauer, né? Um abraço ao meu amigo Marcelo, lá na padaria Guimeste. Gen Imóveis, na Rua da Conceição, número 93. Setor Jurídico Próprio. Locação, compra e venda. Ible Curso de Idiomas e também profissionalizantes. 640 é o número, lá na Avenida 7 de maio. Escola Criar na Mangueirinha. Referência em educação na nossa cidade. Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito. 3634 1048. 3634 1048. E tem frutas no centro de Rio Bonito, ali ao lado da Primeira Igreja Batista, né? Onde você compra, compra, compra e ainda sobra dinheiro para fazer mais compras, né? Diz lá o slogan do... Opa! Vamos lá, vamos seguir aqui, o finalzinho aqui do nosso encontro, né? Esse encontro de dia dos namorados entre esse casal que só vive brigando, né? Que é o Instituto de Previdência e a Prefeitura de Rio Bonito. Uma briga que aí rola há uns 15 anos, né? Uma questão séria. Mas vamos seguir acompanhando essa reunião. E boa tarde aos amigos todos que estão nos acompanhando via Facebook, né? Vamos acompanhar o final da reunião lá do... O que está sendo feito hoje não corresponde à realidade. A realidade é bem maior do que esse fato que está sendo feito hoje aqui. É preciso ter responsabilidade. É preciso que o prefeito coloque para vocês um organograma como vamos aferir esse débito. Já que ele colocou que os compromissos por eles assumidos serão todos colocados em dia. E nós esperamos que isso seja de fato uma verdade. Para que vocês possam receber em dia e que o imprevime possa pagar vocês o décimo terceiro. E que vocês sejam respeitados. Vocês vêm aqui, me cobram no imprevime e eu trato vocês com maior lisura, com maior respeito. Quando vocês vão na Prefeitura perguntar alguma coisa, vocês são escurraçados. Como vejo várias pessoas reclamarem disso aqui. Então é preciso respeito por vocês. Entendeu? E o respeito se dá simplesmente fazendo o pagamento que é devido de vocês. E o pagamento devido de vocês não corresponde a essa realidade aqui. Isso aqui é palacioso. Simplesmente chegar e falar, olha, se é o direito do imprevime que está resolvido, não corresponde com a realidade. Nós temos que ter responsabilidade. E a responsabilidade não está aqui descrita. Falta R$ 117 mil mais 3 milhões e 600 que a Prefeitura nos deve. Para o pagamento. Essa dívida não é de Solante. Essa dívida é da Prefeitura. Não interessa o prefeito Solante, a Luiz. Quem estiver lá que tem que pagar. Está devendo três meses e por isso vocês estão agressados. É isso. Ninguém tem que fazer política, prefeito. Não interessa o prefeito Solante. A nossa unidade foi quem fez aquela rede para todos que votaram lá no BNH Que não conseguiu votar no Canadá E também os aposentados não saem Os aposentados não saem Foi a ele que o PT e o nosso presidente da lei Que ganhou essa lei Foi votar lá no GNH Que não conseguiu votar no Senado E isso aqui no Rio de Janeiro Sabe o que vocês viram fazer? Sabe o que vocês viram fazer? Criaram um monte de carros comissionais Criaram uma lote Criaram um VNH Vocês estão aí para alguém Eu fui na Câmara Eu fui na Câmara Eu fui na Câmara Botaram a lei lá Ninguém botou Eu fui na Câmara Eu fui na Câmara Botaram o VNH Escondido Tá no VNH Vigênio velhador Presidente vacívio velhador 70 Aposentado também é da BNH Aéreo Isso aí que a gente fez Criaram o BNH De chegar ao Robo Dizem que está roubando Todo o time Caralho Já estava Caralho Que o BNH Que o BNH Que o BNH Que tem uma vez Que se fazer o seguinte A gente tem uma vez Que se aposentado Querem saber Quanto vão receber Quanto vão receber Quanto vai pagar O TEP Que o Instituto De 10 Sem parar de minutos Eu quero dizer eu consigo o seguinte Eu quero dizer eu consigo o seguinte Vocês devem contar Vocês devem contar Que não é possível Não é possível que essa Diretoria do presidente. Eu vou atirar para vocês a credibilidade dessa diretoria. Para quê? 6 mil, você conseguiu. Eu vou atirar. Vou chorar no DNH. 10 milhões. 10 milhões de caixa no Número de Chico. Hoje você fala. Agora, eu falo que é bom responsável por isso. Eu vou atirar de medo. Dá um minutinho, deixa eu falar. Eu vou atirar de medo. A prefeita deixou o débito de 3 meses e não está certa por isso não, porque nós fizemos uma conversa junto do Ministério Público e a justiça. Mas no primeiro, no primeiro que o prefeito fizeram isso, tinha 10 milhões de caixa que o imprevido repassava, porque tinha em caixa, mas a prefeitura não pagava. Sequer a gente descontava no seu retorno. E a diretoria que aqui estava, nada fazia. Nada fazia. Quanto reta é o meu mesmo da dele? A diretoria que aconteceu foi de um caixa. Só de diretoria, o ponto de frente. Só um mil. Não, 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 não. Porque a prefeitura da época do governo não repassava, porque ele não morava. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Relatar tudo o que está acontecendo aqui. Tudo o que foi relatado aqui. Inclusive, a discussão em relação a essa diretoria, essa sombra que foi colocada sobre essa diretoria, vamos discutir a diretoria do público. Prefeita, a pergunta é os 3 milhões que Solange velhata ficou devendo. Vai ser pago quando? Essa é a pergunta. Solange não paga ninguém, a gente sabe disso. O senhor sabe. E agora? Mas a prefeitura foi assumida a ter o senhor com a dívida dela. Você resolveu no Ministério Público. É isso que a gente quer saber. A notícia é essa. Está de muito lero-lero aqui, mas a resposta não foi nada. 3 milhões e 600. Agora um pouco de novo. Eu posso conselhar vocês? Eu posso jogar uma coisa com vocês? Eu acho que deveria juntar vocês. Se não está funcionando bem, o que faz com que não está funcionando bem? Troca a diretoria aqui. Não tem que trocar. Não quer que cobre. Porque essa diretoria cobra. A antiga diretoria deixou zerar um caixa de 10 milhões durante o governo do Zé Luiz que não repassava. E é matéria do Ministério Público. Ficou anos sem pagar e a diretoria que aqui diante dessas dívidas astronômicas. Carro velho, obra que caiu e tal. Qual a iniciativa da prefeitura e diante disso, prefeito? A sua gestão fez o quê? Para resolver isso? Para essa maluca não voltar de novo daqui a pouco, daqui a 4 anos. Entendeu? O que a atual gestão está fazendo para impedir isso? É mesmo, é maluca mesmo. Daqui a pouco ela volta, os pessoal aqui volta tudo nela de novo e continua a mesma coisa. Eu estou escutando isso há 10 anos. Vamos à notícia. Sempre foi votado por nós. Eu estou vooio, eu estou vooio, eu estou vooio a forrar de me azul. Eu quero jogar de novo dia. A pergunta é quem que tem o meu norte aí. É, pero em 0,2. É, mas... Quem que mudou isso aí. Sai morando por isso, mas... Sai morando por isso. Sai morando por isso. Quando tem o trabalho de morar por isso? Quando tem o four morar por isso? Jesus, né? E os três milhões de vocês... A reunião do Ministério Público é quando? A reunião do Ministério Público é quando? Vamos marcar e comunicar vocês. Agora, não foi respondido quando vai fazer? Nenhuma pergunta, nenhuma pergunta. Não foi respondido. Vamos pagar o déficit de remuner. Não foi respondido. Não foi respondido. Não foi respondido. Não foi respondido. Vamos marcar no Ministério Público. Agora, eu sei que não foi diretoria. Eu sou o prefeito mais cedo do que eu ganho agora. O prefeito, o presidente mais cedo do que eu ganho. Falou de colocar a diretoria, mas é a diretoria. Agora, o que eu ganho, eu sou acompanhado. Eu sou acompanhado. É isso, minha gente. Você que está acompanhando o programa Flávio Azevedo, é esse circo que aconteceu hoje lá no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. A voz que pergunta ao prefeito pelos 3 milhões e 600 é a minha. Depois de meia hora escutando aquela conversa fiada e percebendo a aflição dos servidores inativos que ali estavam, e nenhuma resposta. E eu sigo perguntando. Eu sigo perguntando. Quando vai ser pago os 3 milhões e 600? Que são dívidas deixadas pela ex-prefeita. A gente sabe disso. Só que hoje ela saiu e tem um cara sentado no lugar dela. Se chama Mandiocão, José Luiz Alves Antunes. E é ele que tem que dar conta disso. O nosso programa é interativo, a galera vai saindo, vai chegando. Eu quero contar novamente a parábola da gestante. Mandiocão é o cara que casou com a mulher grávida. O filho é de outro pai, mas ele casou com a mulher grávida. Então não dá agora para enjeitar a criança. O filho agora é dele. As dívidas, os problemas, uma série de municípios quebrados, destruídos pela gestão anterior. É ele que tem que dar conta disso. E não dá para ficar posando de novato. Vou repetir aqui mais uma vez. Não dá para o prefeito ficar posando de novato como ele não soubesse de nada disso, porque ele está no quarto mandato. Mandiocão foi prefeito da cidade quatro vezes. Conhece tudo. Sabe as coisas. Se fosse outro prefeito, eu teria total paciência. Mas ele ou a dona Solange não podem ter nenhum tipo de argumento no sentido de que eu não sabia disso. Apesar do Lula ter inaugurado esse negócio porque eu não sabia, não rola. Isso é mentira. Se papo que eu não sabia, ela orota. Então, prefeito, nesse encontro de hoje, ficou faltando explicar quando que a prefeitura vai pagar os 3 milhões e 600, que é dívida da senhora Solange, sim, mas dívida deixada pela senhora Solange, mas que, na verdade, a dívida não é dela. É da prefeitura, sob a gestão dela. E o senhor, ao assumir a gestão da prefeitura, assumiu essa dívida também. Assumiu a mulher grávida com o filho do outro. Tem que resolver. Não quisesse arrumar a mulher grávida com o filho do outro, não casasse. Mas já que o senhor casou, aliás, brigou para a Dedéu, eliminada de madrugada, e essa coisada toda aí que a gente sabe, que não podia concorrer, e foi uma briga danada para poder concorrer, uma série de situações aí extremamente complicadas, suspeitas, etc, 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 etc. Mas já que brigou tanto o prefeito, já que brigou tanto para assumir essa menina aí, que se chama prefeitura, parceiro, agora é teu, o filho é seu, a responsabilidade é sua. Simples assim, eu não vejo outro sentido. 40 minutos de uma discussão, de um palavrório danado, para não se explicar nada. Simples. Pessoal, olha, eu quero pagar, não tenho condições, a situação está feia, vou pagar 100 reais por mês, sei lá, vou pagar 2 reais. Dá um jeito, tem que se dar uma explicação. Não pode ficar fazendo o servidor inativo de joguete, de joguete. E aos nossos amigos servidores, eu quero dizer o seguinte, assumam um papel que é de vocês. E outra coisa, boa parte das pessoas que estão trabalhando lá no Instituto Previdência são servidores municipais. Não tem essa história de que, ah, todos são servidores municipais, pelo menos, boa parte dos que eu conheço são servidores. E se você não está satisfeito, você, meu amigo, é servidor, você tem total direito de estar insatisfeito, não concordar com o modelo e tal. Se organize, crie um movimento de servidores, dentro da legalidade, dentro da lei, dentro da ordem, é assim que faz. A mutreta que aconteceu lá atrás, em dezembro de 2013, sob o comando da senhora Solange, eu discordo do que aconteceu lá, mas foi tudo feito dentro da lei, com aprovação da Câmara de Vereadores e tal. Ah, mas eu discordo. Você tem todo o direito de discordar, mas o que aconteceu foi legal. Não dá para reclamar. Aconteceu uma coisa legal. A gente pode discordar, mas foi legal. Aprovação da Câmara, ato da Prefeitura, e assim, assim, assim. Então, fica muito nítido, nessa confusão toda aí, que o servidor público municipal de Rio Bonito precisa participar das instituições que são suas, mas a vida toda a gente fica escorado em alguém. Escorado na imprensa, esperando o Flávio falar, escorado no vereador, esperando o vereador dizer, escorado em um secretário, escorado num DAS ou numa nomeação, para não reclamar sobre o argumento de que eu tenho aqui um gabiru. Então, assim, gente, são situações que acontecem no cenário municipal de Rio Bonito e que precisam, de alguma maneira, ser corrigido. Nós precisamos atentar para isso, olhar sem as luzes dos interesses partidários. Eu julgo ser importante esse momento, mas, sobretudo, ficar muito nítido a necessidade da participação das pessoas. Pode reclamar, pode discordar, pode falar comigo que eu faço questão de dar voz à pessoa, mas tem que participar. Nada desse papo de que, Flávio, fala aí! Não, fala você e aí eu te dou a voz para você falar. Tem muita gente que é sabido, né? Não, Flávio, você diz lá! Diz lá, não! Você fala e eu te dou o espaço para você falar. É por conta disso que eu hoje estou recebendo aqui. Boa, Wanderlei! O Wanderlei está dizendo aqui, Flávio Azevedo, foi legal, mas imoral. Perfeito, Wanderlei! Você está no seu entendimento correto. Perfeito! Perfeito! Agora, como que isso aconteceu? Alguém se organizou para cometer esse ato legal, mas imoral. Então, quem está insatisfeito tem também que se organizar para tentar fazer diferente. Agora, tem que se organizar e fazer. Não adianta ficar reclamando no Facebook, não adianta ficar reclamando nas esquinas, porque no Facebook, nas esquinas, no Banco da Praça, na fila da lotérica, não vão conseguir resolver esse problema. O problema só vai ser possível ser resolvido lá dentro do Instituto de Previdência. O servidor tem que se aproximar, se apropriar, participar daquilo lá. Saber como é que funciona, para saber, inclusive, o que está dizendo. Para não entrar de boi de piranha na história. Porque sempre tem um espírito de porco que vem lá, emprenha o cara pelo ouvido, fala um monte de lorota, que às vezes nem sempre é verdade. E aí você vai para a rua contando aquela novidade como se fosse uma grande coisa. E às vezes não é assim que a banda toca. Então, acho que as pessoas têm que falar, têm que se posicionar. O meu amigo Vitor Ribeiro está falando aqui que é um jogando a culpa no outro. Me lembra a prefeita Solange entrando na prefeitura há quatro anos e dando a mesma desculpa. Ele já sabia do que aguardava. Cadê o administrador preparado para isso? Diz aqui o meu amigo, o meu amigo Felipe, não, Vitor Ribeiro. Está na hora de descer do palanque, diz aqui o Vitor. E eu concordo inteiramente. O que nós vemos acontecendo, hoje, realmente é isso. É que os políticos seguem no palanque. Seguem no palanque. E para fechar, eu quero dizer que o prefeito deve ter sido mordido pelo mesmo mosquito que mordeu o Michel Temer. O Michel Temer é um quadro conhecido do PMDB. Através dele, do senhor Sarney, é que o PMDB ingressa no governo do PT em 2002. O PT não é esse monstro que estão pintando. Simplesmente, quem fez toda essa cagada que acontece no Brasil é o PMDB e sua corja de ladrões. E o PT, como era pato novo no negócio, não percebeu, foi levado de embrulho. Quando viu que os caras do lado estavam metendo a mão, resolveram meter também. Então, é enrascado. Porque o governo era deles. Beleza. tanto era assim que o PMDB faz o vice-presidente da senhora Dilma Rousseff. A senhora Dilma Rousseff tem como seu vice o vice-presidente Michel Temer, que ficou no governo no primeiro mandato dela e foi reeleito agora em 2014. Pois é, só que o Michel Temer, agora quando ele senta na cadeira de presidente, me vem com uma empáfia como se não soubesse de nada disso. Como se ele não tivesse feito parte do governo do Lula, como se ele não tivesse feito parte do governo do Fernando Henrique lá atrás, do Itamar Franco, como se ele não tivesse feito parte daquele governo na época ainda da ditadura militar. Ou seja, um cara que está há 50 anos, pelo menos, transitando na vida pública, nos bastidores da vida pública, senta na cadeira de presidente como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade. Assim está o prefeito Andiocão. Foi mordido pela mesma mosca, sentado na cadeira de prefeito, como se ele não conhecesse a cidade. e começando o seu quarto mandato de prefeito do município. Ah, peraí, está de sacanagem comigo. Então, prefeito, para me convencer do seu pensamento pelo crescimento da cidade, eu concordo com tudo que o senhor disse. Eu concordo que o senhor achou a prefeitura quebrada, eu concordo que houve um concurso fraudado em 2016, eu concordo que o senhor achou parte da frota do município toda quebrada, está lá exposta da Praça Cruzeiro, o senhor achou folha de pagamento sem ser pago, o senhor achou um monte de coisa feia quando assumiu a prefeitura. E o que o senhor está fazendo? Que investigações estão sendo feitas? Que movimentos jurídicos o senhor tem feito para responsabilizar as pessoas que quebraram o município? Porque daqui quatro anos que tem eleição, volta de novo a dona Solange batendo de porta em porta, dizendo que o senhor não sabe trabalhar e que ela sim está cada vez melhor. Entendeu? E o nosso povo, e o nosso povo, que às vezes se comporta igual camarão, que negócio que tem na cabeça, vai votar nela outra vez. E nós ficamos nesse jogo de empurra, que lá se vão 25 anos e ninguém merece isso, meu Deus. Pelo amor de Deus. Então assim, haja de maneira, junta todos esses desmandos que o senhor encontrou, Ministério Público, Justiça, bota na rua, não é botar carro velho na rua nem isso não, é expor através de reportagens e tal, faz isso. E quando não faz, eu sou obrigado a achar que vocês têm um acordo de revezamento à frente da prefeitura. É quatro anos para você, quatro anos para mim, oito anos para você, oito anos para mim. E a cidade vai crescendo igual rabo de égua, que é um termo que o senhor usa, prefeito. A cidade vai crescendo igual rabo de égua, para baixo. É o que acontece. A prefeita encontrou aí também uma série de situações de dívidas quando assumiu a prefeitura, nada fez, nada fez, e o senhor agora chega enquanto o município quebrado, pelo que eu estou vendo, nada está fazendo também. E aí a minha amiga, a minha amiga, cadê ela aqui? Deixa eu achar, só para a gente fechar esse assunto e começar o papo aqui com a minha amiga Jamila, tem aqui uma pessoa que me disse o seguinte, que está precisando de água lá no Parque Andréia, e eu quero só falar sobre esse assunto da água. A água, em 2010, começou a ser discutida, levar, a CEDAI, levar água para a Boa Esperança e para o Sambê. Para quem não sabe disso, vou refrescar a memória. O prefeito Mandiocão não concordava em renovar a concessão da CEDAI com o Rio Bonito. Aliás, renovar não, criar a concessão. O prefeito não concordava, porque, para quem não sabe, não existia concessão nenhuma. A CEDAI estava aqui cobrando nossa água, se a gente não quisesse pagar, não precisava. Não existia um acordo formal nesses anos todos entre prefeitura e governo do Estado. Foi muito bem. O Sérgio Cabral, naquela expectativa que ele tinha de privatizar a CEDAI, botar mais uma prata no bolso, igual a tantas outras coisas que a gente está vendo na televisão que ele fez, veio para cá com a história de que se o prefeito assinasse a concessão da água de Rio Bonito para a CEDAI e para o governo do Estado, ele iria terminar as obras do Estado que estavam paradas por aqui, ia lá arrumar um biricutico, um benefício, agregar caminhão de um na obra, empregar o outro, essas coisas, tratos que são feitos dentro da política. Pois, muito bem, esse foi o trato feito. O prefeito, como sempre teimoso, não quis assinar a concessão e a dona Solange saiu de porta em porta lá no Parque Andréia, saiu, que eu sei que saiu, a dona Solange saiu de porta em porta no Parque Andréia dizendo para as pessoas que o prefeito é de boa esperança, é filho do segundo distrito e não está assinando a concessão que vai trazer água para o segundo distrito e também seria beneficiado o Sambê. Empregnou, botou aquele monte de puxa saco, aquela galera, todo mundo na rua contando essa história. Pois, muito bem, as pessoas se emprenharam pelos ouvidos, acreditaram nela e aí o prefeito acabou assinando a concessão, o governo do estado que era do PMDB tinha um acordo com ela, que ela também era do PMDB, não veio obra porcaria nenhuma, não terminaram nada, aonde acontece aquele episódio que o prefeito furioso um dia sai com a bandeira de Matheus Neto, os amigos vão lembrar, o prefeito saiu da prefeitura com a bandeira de Matheus Neto para dar uma bandeirada na cabeça de Sérgio Cabral e Pezão, não sei se os amigos lembram disso, na Praça Fonseca Portela, uma sexta-feira de manhã, foi um pandemônio, a confusão desgraçada, Sérgio Cabral entrou na vanha, montou no 18, sumiu, o prefeito estava revoltado por causa disso, porque ele assinou um acordo que ele não queria assinar lá na delícia do rancho, que é a do irmão do prefeito, esse trato foi feito lá em 2011, e aí o prefeito assinou, e as obras não vieram, ele foi levado no bico pelo governo do estado, pois é, sentou na cadeira de prefeito em 2013 a dona Solange, aquela, que saiu de porta em porta lá no Parque Andréia, dizendo que o prefeito não queria assinar para botar água para a Boa Esperança, e que se eu for prefeita, vou botar até cachoeira aqui, aonde tem água lá em Parque Andréia? Essa senhora passou quatro anos sentada na cadeira, aonde? Ela botou água aonde lá? Levou pelo menos um copo d'água para alguém? Então, é essa picaretagem, é essa patifaria, que eu não tenho condição de ter paciência mais, entendeu? Essa gente que se comporta como se tivesse sentado na prefeitura hoje, se comporta como se fossem novatos, ora, o novato aqui sou eu, esses caras têm 30 anos de vida pública, e vem para cá querer cagar no meu ouvido? Não, não é pinico, não, não é pinico o meu ouvido, e vou falar sempre, vou falar sempre, e se não gostou, dane-se, dane-se, mas essa é a realidade. Então, os amigos se preparem, vem candidatura de deputado aí, estou sabendo que essa senhora é candidata, e daqui a pouco, 2020, tem eleição municipal de novo, e lá vem ela, de igreja em igreja, de porta em porta, de beijo em beijo, de choro em choro, e os camarões votam de novo, é isso que aborrece, é extremamente irritante esse negócio, eu não tenho paciência mais, ah, Flávio, mas acontece que não, não tenho paciência mais, se não gostou, problema, paciência, bom, e não existe decência, viu gente, não existe decência, de ninguém, de ninguém, não me venha para cá puxar com a mandiocão, dizendo que ele é bonzinho, que não sei o que, que não é, não é, arrumou um circo lá hoje, e a dona Solange, que daqui a pouco, aparece aí também, arrumando o circo aí, tomara que o povo de Rio Bonito, tenha finalmente brilho, e vote com decência, né, votem com quem quiser gente, pelo amor de Deus, Flávio, você quer que vote, vote em qualquer um, vote no cara da esquina, no cara da pipoca, no cara da amendoim, porque ninguém vai conseguir ser pior que esses dois, ninguém vai conseguir, mesmo fazendo força, bom, minha amiga Jamila, está aqui conosco, mas é o seguinte, deixa eu ir no intervalo, antes de começar aqui, meu papo com a Jamila, que hoje vai estar conversando conosco, ainda hoje, além da entrevista da Jamila, eu vou reproduzir aqui, a entrevista do presidente, do presidente do Iprevib, né, vou passar para os amigos aqui, vamos lá, e a galera está comentando aqui, nos comentários aqui na, vamos em frente, Conect, internet, sua melhor conexão, Conect, planos ilimitados, estrutura em fibra ótica, velocidade total, chega de cacar, venha para a Conect, você vai gostar, Conect, 21, 27, 4, 7, 2, 1, 1, 6, 21, 2, 7, 4, 7, 2, 1, 1, 6, Conect, internet, Sua melhor conexão, Programa Flávio Azevedo, Muito bem gente, estou aqui hoje recebendo no nosso programa, a minha amiga Jamila, Jamila, prazer minha amiga, receber você aqui, tem um microfone solto aí? Ah, tem aí um microfone solto aí, vamos ver se é esse aqui, dá, dá seu, dá seu boa tarde Jamila, vamos com calma, fica tranquila, Jamila, é, tá aqui nervosa, que é a primeira entrevista que ela oferece, não sei o que e tal, calma Jamila, fica tranquila, vamos começar com o seu boa tarde aos nossos ouvintes, e é um prazer muito grande receber você aqui na nossa, na nossa programação, para falarmos aqui de situações que interessam a Rio Bonito, e boa tarde para a galera aí, Bem, querida, boa tarde, deixa eu ver aqui um som para você, fala aí, Boa tarde, meus amigos da Rádio Jornal 1340, bem, meu nome é Jamila, bota o microfone bem pertinho da boca, isso aí, bem, meu nome é Jamila, vim aqui, é, falar um pouco, né, discutir um pouco sobre, esporte, sobre esporte, é, é o que a gente está querendo, né, lutando, né, um pouco tempo, mas, é, do que eu vejo, não está tendo, não tem, um esporte, temos secretaria, né, de esporte, mas, não temos, tanto incentivo, né, incentivo da prefeitura. Jamila, vamos lá, a gente vai falar de motocross, né, que é o seu esporte, sim, o meu é do nosso. Cara, mas, como é que é isso, mulher praticando motocross, é uma coisa assim, meio que, diferente, né, é, a gente costuma ver uma rapaziada, né, praticando e tal, sim, mas parece que as mulheres estão dominando agora, sabe, sim, as mulheres estão, as mulheres estão dominando bem o motocross, a trilha e tal, como minha amiga, é, que ela está assistindo, a Clarissa Cordeiro, que é a minha pilota, assim, que eu barbo, que ela, pilota demais mesmo, é, então, nós estamos correndo atrás dos nossos, é, dos nossos direitos, né, a gente queria, é, né, da Secretaria de Esporte, né, é, como eu já fui lá, já procurei o Andinho, né, já conversei com ele, é, nós queremos um espaço, né, para a gente ter os nossos treinos, é, para poder a gente ter, futuramente, né, é, eventos, né, e como, não só como a Clarissa, tem outras meninas ótimas que andam, que são boas pilotas, é, como também temos os meninos que pilotam muito bem, vou citar aqui alguns nomes, o, o Felipe, o Caio Dias, o Felipe Bertone, o Caio Dias, tem o Juninho Moraes, enfim, inúmeros, é, pilotos bons aqui na cidade, é, Flávio, e, assim, não tem, assim, o incentivo, o investimento da prefeitura, não, assim, equipamentos e motos para os pilotos, né, é isso que a gente quer, nós queremos aqui, é, o espaço, né, que eu acho que tem muito espaço aqui em Rio Bonito, da prefeitura, que tem como, sim, é, fazer para a gente montar, e ter manutenção da prefeitura, e é isso que nós, nós queremos, não só eu, né, eu vim aqui representar, que eu ainda sou pequena no negócio, estou começando, né, mas representar a, a, a galera do motocross, da trilha, o pessoal também que gosta também da trilha, aí, mas nós queremos sim um espaço para a gente, e, e, e sabemos, né, nós não somos leigos, sabemos que tem sim, é, espaços aí na cidade, que podem ser montados, né, uma pista de motocross para a gente, temos um ali do lado da UPA, né, sendo que ali está horrível, foi andar-lhe sábado, o neveu tombo danado, só Deus, mas, mas a pista, ela não precisa ser também meio que assinatada e tal, ou não? Sim, sim, mas não tanto, não tanto, no caso não tem a manutenção devida, assim, no caso, para a gente que está iniciando, é, tem meninos, né, novos de 15, 16 anos que querem iniciar, mas como que vai iniciar numa pista que não tem, assim, manutenção, é isso que a gente quer, uma pista de motocross, entendeu, para ter manutenção da prefeitura, com tudo, né, é, eu acho que, é, vem investimento para a área da saúde, é, em Rio Bonito, vem investimento para a área da educação, vem, no caso, é, como é que fala, as verbas, né, para a saúde, para a educação, para o esporte, então, para onde está indo, é, esse, esse investimento da área do esporte, isso que nós não estamos entendendo, porque, se temos, é, o investimento que vem para a cidade, para onde está indo? Eu, particularmente, eu não vejo, é, nenhum esporte, né, sendo bem patrocinado pela prefeitura aqui em Rio Bonito, ninguém vai jogar um, exemplo, no futebol, que é uma coisa mais barata, porque, estou falando aqui do motocross, é um esporte caro, é um esporte que exige muito dos pilotos, enfim, mas a gente quer o mínimo, né, que é a prefeitura, uma pista decente e com manutenção, é, e como eu ia dizendo, é, fomos já procurar, já fui procurar meu amigo, Andinho, conversei com ele, e, conversei respeito sobre, a respeito da pista ali do lado da, da, da UPA, sendo que não tive um bom êxito, porque a pista, no caso, era de uma, da antiga dona, da, da colônia, da água mineral, não sei, agora, agora está pela União, enfim, então, já que não pode ser ali, tem outros lugares, né, Flávio, é, que a prefeitura pode sim, pode e deveria investir, porque nós temos aí também, muitos jovens hoje em dia, envolvidos com drogas, envolvidos com várias coisas erradas, que, né, a secretaria de esporte, a prefeitura, querem tirar os jovens de tantas coisas ruins, mas assim, cadê, é, o esporte, seja o futebol, não estou aqui só brigando pelo que eu gosto, não, estou brigando, vamos brigar por tudo, pelo futebol, pelo motocross, enfim, por todos os outros esportes, mas, não tem, não tem nada, eu particularmente não vejo, então, eu gostaria de pedir, ao nosso secretário de esporte, ao prefeito, é, isso, o, o esporte, o motocross, além de ser um esporte de família, é claro, como eu disse, é um esporte perigoso, não é um esporte, sim, para se praticar de qualquer forma, né, mas é um esporte que traz benefício para a cidade, né, é, no caso, é, tendo um evento aqui na cidade, que o nosso amigo Clebinho, também, ele, gostaria de mandar um abraço, um abraço para ele, o Clebinho, ele é o locutor dos eventos de motocross aí, é, ele já, um bom tempo, está nessa área, um bom tempo, e, a gente não consegue nada, mas a gente está, vamos colocar força para a gente conseguir, e, como disse, não é um esporte, assim, barato e tal, mas, o mínimo da prefeitura, nós, nós queremos, e, gostaria que o senhor prefeito, o senhor secretário, de, de esporte, olhasse para o nosso lado, e investisse, porque, através desse esporte, vai vir, é, pessoas de fora para a cidade, é, as pessoas da cidade, vão ter o que fazer, no sábado, no domingo, algum lazer, vai ter o que assistir, porque é uma coisa bonita de se ver, é um piloto, né, na pista de motocross, é uma mulher pilotando, fazendo lá, suas manobras, que é lindo demais, então, eu gostaria que, o prefeito pensasse, né, com carinho, no nosso pedido, e gostaria, assim, que houvesse investimento, que não viéssemos aqui, na rádio, ou colocasse no Facebook, mais um, mais alguém pedindo, mais alguém pedindo, ajuda da prefeitura, porque, se vem verba, verba para a área do esporte, nós queremos que essa verba, um pouco, seja investida, para cada área do esporte, futebol. Só te interrompendo rapidamente, você me disse, que esteve recentemente em Friburgo, num evento que aconteceu lá, e, você ficou assim, com água na boca, né, cachoeira, de macacão, na Vila Olímpica, e, assim, você ficou com água na boca, com o movimento de pessoas, o incentivo que isso gera para a economia, então, por que você fala um pouquinho sobre, sobre isso, né, para ver se a galera que está nos acompanhando aí, sobre o que das autoridades, entendam essa, essa lógica, né, esse benefício, e de repente façam alguma coisa nessa direção também, que eu acho que é mais ou menos que você pleiteia, né? Sim, no caso foi no dia 8, né, dia 8 de maio, né, foi o dia das mães, eu nem fico com a minha mãe, eu fui para a corrida, né, fui lá na Vila Olímpica, em Cachoeiras de Macacu, né, lá tem um vereador, né, não vou citar o nome aqui no momento, mas que teve, né, da ajuda, Não, pode citar o nome do vereador, tem problema, o vereador quando faz gadada, a gente espanca o cara aqui, a não ser que você tenha esquecido o nome dele, é do povo, é do povo, pode citar o nome do cara, não tem problema não, se você está fazendo coisa positiva, a gente tem que elogiar também, sim, sim, então, esse vereador, ele teve que tirar um pouco do bolso dele, entendeu? Ah, porque o vereador gosta do esporte, sim, porque ele gosta do esporte, mas aqui, se não tiver vereador que gosta do esporte, mas se ama a cidade que está sendo, que é vereador, invista nos pilotos daqui, porque nós saímos daqui para correr lá, lá teve bastante pessoas, teve pessoas que venderam suas coisas lá, nas barraquinhas e tal, e como eu já vendo minhas coisas também na rua, para lá e para cá, eu já me viro bastante, é uma coisa que vai trazer renda também para o município, que fala que a cidade está falida, mas está falida porque não faz nada também, não faz um evento bacana como esse, porque teve o aniversário da cidade, Flávio, teve o aniversário e teve o cantor, o cantor não foi tão barato, acho que é tão caro como o esporte do motocross, mas então, a corrida lá foi muito boa, foi a partir daí que me incentivou mais ainda, agradeço também a minha amiga Clarissa de novo, que ela me incentivou lá na hora, e eu fui conseguir chegar em segundo lugar, mas com bastante precaução, porque graças a Deus eu sou socorrista também, Flávio, esqueci de te falar, então eu não posso também causar acidentes, eu tenho que prevenir acidentes, então consegui lá um pouquinho de êxito, e então as pessoas de fora investem, e os vereadores de lá, o vereador no caso de lá investiu, o Clebinho foi lá para ajudar e tal, e se precisar também da nossa ajuda, dos meninos que pilotam, das meninas, a gente vai para a pista também, a gente já vai ajudar a preparar, se tiver que botar a mão na enxada, poder pegar lá e arrumar a pista, a gente vai colocar, se tiver que dirigir trator, eu vou dirigir, porque eu posso dirigir trator, o negócio, a gente quer o nosso direito, a gente quer a nossa pista de motocross, como a manutenção da prefeitura, assim como teve lá em Cachoeiras, como tem em outros lugares, nós queremos isso, senhor Andinho, senhor prefeito, e isso também pode trazer, como eu já disse, toda hora que eu estou falando, como eu já disse, que eu estou um pouco nervosa. Ô Jamila, só para a gente avançar nessa questão aí, das responsabilidades, a gente entende perfeitamente, deixa eu mediar aqui a favor da prefeitura, a gente entende perfeitamente as dificuldades do município, agora, pelo menos tem que se começar esse diálogo, com os praticantes de esporte, no caso de vocês, por exemplo, e se criar um calendário, o governo tem quatro anos, então se não dá para fazer esse ano, vamos planejar alguma coisa para o ano que vem, como é que pode ser isso, vamos começar a planejar de agora, o problema que eu vejo, é que os governantes trabalham muito de orelhada, vamos fazer o motocross, quando? depois da manhã, e aí aquela correria desgraçada, aquele negócio todo, existe um planejamento para fazer uma coisa bem feita, legal, eu acho que é isso também que você está sugerindo ao município, que se faça uma coisa organizada, para que não seja uma vez só, mas que entre no calendário da cidade, uma vez por ano, ou a cada seis meses, um evento grande, e que tenha uma área para vocês poderem praticar o esporte, para poder participar dessas competições, em condições de igualdade. Sim, sim, é isso mesmo que eu acho que é, não só mesmo para a gente correr, ter um evento aqui, mas a intenção maior também é o benefício também financeiro para a cidade, porque não é só os pilotos daqui que vão andar, é os pilotos de fora também, de fora que vêm, e aí tem os restaurantes também, vem as pessoas... Restaurante, hotéis... Hotéis e tal, e aí a prefeitura organiza, a gente entrando em um acordo... Para você botar barraquinha, tem que pagar um negocinho lá na prefeitura, ou seja, é um dinheirinho que entra, não é isso? Isso. Então é uma coisa que... É um esporte que traz benefício para a cidade, eu acho que está precisando ir muito, tanto nós precisamos da prefeitura, como também a prefeitura precisa investir nisso, porque traz benefício também para o comércio da cidade. E, Jamila, e além disso, tirar a rapaziada da ociosidade, você que já praticam, pode ser uma espécie de orientadores dos mais novos, claro que se você tiver um incentivo, vai ter uma rapaziada aí querendo... Vão aparecer outros praticantes, e eu acho que a prefeitura deveria utilizar essa ferramenta como política pública, não só como fazer um evento, mas sim como política pública. E aí eu quero só dizer para os amigos que estão aqui acompanhando a nossa programação rapidamente, aproveitar essa ocasião, para dizer que eu sinto falta disso na gestão do município, e não só de Rio Bonito, de outros também. Existe uma diferença entre fazer evento e uma diferença entre prover políticas públicas. E você pode utilizar as duas coisas, tem isso também. Você pode utilizar o motocross ou qualquer outra modalidade esportiva como um evento na cidade anual, e você pode ter atrelado a esse evento anual, que funciona como uma espécie de culminância, situações menores em localidades, em bairros, sei lá, uma escolinha, alguma coisa, a título de política pública de educação, de incentivo ao esporte e tal, de amparo à garotada, faz um... A galera diz aqui que eu só critico, mas já estou trazendo aqui uma sugestão para ninguém dizer isso. Faz uma parceria aí com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o Conselho Tutelar, moleque que está arrumando lenhada aí, andando de moto, estourando o carrinho de descarga, e de repente é o lugar que ele deve estar praticando lá o motocross, aí vai fazer a ruaça à vontade em cima da motinha dele, e quem sabe vai estar com os hormônios mais serenados quando estiver na rua, porque já rodou para a Cacilda fazendo um monte de estripulia lá na pista de motocross, Então, fica essa sugestão, essa indicação aqui, a Prefeitura de Rio Bonito, e nós temos pessoas muito capacitadas aqui, e já tivemos no passado, Jamila, gente, ainda mais preparada do que nós temos hoje, porque ainda tinha um pequeno incentivo, algumas pessoas botavam no bolso, lembro que há 10 anos atrás tinha o Diogo Fricks, mais uma galera que participava aí de competições, de etapas estaduais e tal, com bons resultados, mas por conta dessa falta de incentivo, e a falta de incentivo não é só dar dinheiro para realizar evento, é também termos as políticas públicas voltadas ao esporte, que pode ser não só para o motocross, para o kickboxer, para o futebol, para o vôlei, para o kung fu, para o karatê, e etc, para capoeira, etc, 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 e não só estimular o esporte, que é praticado pelo meu amiguinho, então vou dar uma moral aqui para ele, porque o fulano é meu amiguinho, nós temos aí, por exemplo, o ciclismo, tem a galera aqui que pedala, um grupo grande de pessoas, nós temos a galera que anda, que está correndo, a rapaziada que faz o treinão, e assim, é importante estimular e olhar, sobretudo, com esse viés da política pública, que é o que nós precisamos verdadeiramente, e para isso você procurou a Secretaria de Esporte e Lazer, procurou bem, mas eu acho que dessa discussão, Janila, devem participar a Secretaria de Promoção Social, que mexe diretamente com a garotada, e tem lá os CRAs, os CREs, o Centro de Referência de Assistência Social, a gente trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade social, de repente um menino desse pode ser encaminhado a uma escolinha dessa, a uma prática esportiva dessa, a Secretaria de Educação não pode ficar de fora desse pensamento, desse pensamento, porque afinal de contas, a consciência está dentro da educação também, mas as secretarias elas andam muito soltas, não existe um planejamento, o governo quando ele é eleito, e aqui em Rio Bonito nunca aconteceu isso, o que é o plano de governo que eles apresentam? Uma revista Caras, ou sei lá, uma revista Contigo, que é o que eles fazem, mas não existe um planejamento mostrando os quatro anos de governo, o que vai ser executado nesses quatro anos, eu lembro que na faculdade eu tinha uma matéria que eu tinha que completar para poder puxar uma outra, é assim que funciona, e na gestão pública é a mesma coisa, você precisa fazer algumas realizações para poder fazer uma maior lá na frente, então em quatro anos de governo, você tem que fazer isso, a cada ano você faz uma coisinha para poder, mais um pouco mais adiante, você conseguir realizar algo maior, mas infelizmente nós não vemos isso acontecendo, com os nossos gestores públicos, o que é uma pena, só deixar essa sugestão aqui à prefeitura, porque tem aquele pessoal que diz que o Flávio só critica, que o Flávio só dá pancada, nada, o Flávio fica irritado, em ver gente que deveria estar produzindo muito mais, encostado, choramingando, eu fico muito chateado com a questão do choramingar, eu acho que você tem que reclamar, ir para dentro, correr atrás e tal, mas choramingar é um negócio complicado, e sobretudo quando eu vejo o poder público choramingando, ah, não deu, porque ficou devendo, porque não sei o que, porque não tem, ouve as pessoas da área, busco os desportistas da cidade, que eu acho que é possível sim, e aliás, Jamila, me corrija se eu estou errado, mas eu penso que você quando vem aqui e traz essa conversa, participa aqui do nosso programa, você não só está dando a cobrada para o desporto, mas eu vejo você também se colocando à disposição para contribuir, se for chamada, se for convidada, se houver oportunidade, você e os demais praticantes, me corrija se eu estiver errado, acho que é mais ou menos isso, né? Não, a gente está aí disposto, abertos, no caso, ao que a prefeitura nos sugerir, não só a mim, no caso, como eu falei aqui, eu vim representando todo mundo, a galera toda, a gente está disposto a ir. Você tem mais ou menos um número de praticantes exatamente de motocross hoje, aqueles que realmente praticam, não, direi, feminino e masculino, quantos assim ao todo praticam com regularidade, nem aquele cara que mais de vezes, quando lá, uma vez por ano, que tem uma moto velha guardada em casa, e depois cível e tal, mas aquele cara que todo domingo, ou pelo menos uma vez por mês, está acelerando, está praticando e tal. Ah, daqui da cidade? Daqui Rio Bonito, né? Que participa de campeonato mesmo. Não, não, não precisa participar de campeonato, que curte, dá umas aceleradas ali e tal. Que curte? Ah, bastante. Acho que tem mais de 30. É mesmo? Claro, tem alguns que às vezes se machucam e tal, ficam um tempo parado e tal, mas entre mulher e homem, ou às vezes tem mais. E essa é a novidade das mulheres praticando? São quantas praticantes hoje na cidade? Ah, no caso tem a Clarissa Cordeiro, eu tenho toda hora falando de você, Clarissa. Tem as meninas lá de lá, a Vitória, no caso tem eu iniciando, tem outras meninas que eu ainda assim, não recordo o nome de todas elas, mas tem bastante, que agora no último domingo, agora tiveram um encontro lá em Baú, elas foram andar lá. Eu, infelizmente, não pude ir. Foi domingo, não, foi no sábado. Foi no sábado. Elas foram para lá e eu não pude ir e vim aqui para a pista da UPA, que não está uma pista tão legal. Mas temos um grupo de meninas bacana para poder andar, sendo que, assim, ninguém vai colocar em risco, né, vai andar numa pista sem manutenção, sem uma, sabe, todo mês ali, ou toda semana, no caso, até o secretário falou comigo, as minhas, eu não posso colocar lá um evento ou um treino sem ter uma ambulância, sem ter a guarda municipal. Eu concordo plenamente, porque é um esporte, né, no caso, Flávio, você já assistiu, já curtiu, ou curte, não sei, é perigoso. Você vai com o equipamento e tal. Eu já cheguei de plantão em algumas competições de motoproise no passado, quando eu trabalhava no Sabor, eu cheguei a ficar de plantão. Então. Não precisa socorrer ninguém, não. Todo mundo saiu. Amém. Graças a Deus. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Salvaram-se todos. Fiquei só assistindo mesmo. Então, aí... Até porque, Jamila, são pessoas que são praticamente profissionais, né, não tem curioso ali participando, né, ainda mais quando é competição, não é curioso. Então a galera sabe como cai, né, sabe o momento de acelerar, de frear, de parar, né, então tem algumas quedas, mas nada de muito sério, pelo menos foi o que eu percebi nas competições que eu acompanhei na condição de técnico de enfermagem lá de plantão. Sim, claro. Mas, assim, Flávio, mas também, como a gente está falando, citando aqui, em questão de tirar os outros jovens, de ajudar outros que querem iniciar o motocross. Então, assim, uma pista adequada teria que ter. Aliás, tem que ter, porque a gente não vai... Nós temos carência aqui de pista de motocross, de pista de skate, né, a galera do skate também reclama bastante, porque não tem uma área apropriada. Tem aquela galera do slackline, aquela moçada que pula na corda, né, e tal. Tem uma moçada que faz altas piruetas, não sei o quê, participam de encontros aí, nacionais, de slackline, e aqui em Rio Bonito não tem, e as áreas que tinham, a prefeitura cortou lá os tocos que a galera usava, não é uma implicância danada. Então, o que se percebe é que não existe o incentivo e quem tenta correr atrás com as suas próprias pernas, às vezes, ainda é atrapalhado, né. Ou, às vezes, criticado. Sendo que a gente vai, assim, no meu caso, eu gostaria de ir até o final. Entendeu? Porque quem tem sonhos, quem tem objetivo de vida, correr atrás. Agora, essa pista da UPA ali, Jamila, o que precisa fazer ali? Passar um trator? Como é que é isso? Porque tudo bem que a prefeitura não vai, precisa colocar lá uma ambulância, não sei o quê, então não é isso. Mas eu acho que pode dar um trato lá. É o quê? Dar uma patrolada? Como é que faz? Vou dar uma melhorada ali para ficar melhor para se praticar. O que precisava fazer? Sim, no caso, ela teria que roçar, que tem uma área bastante mato ali que eu andei lá no sábado. Eu lembro que o Marcinho Bocão, de vez em quando, dá um tapa lá, né. Porque o Marcinho gosta de motocross e tal. Sim. Porque ele era vereador, ele sempre dava um suporte lá. Ele não é mais vereador, mas continua como motociclista, né. Ele gosta de trilhas. Gosta de trilhas. Motocross, ele participa. O filho dele também participa, o Montocross, sim, o Montocross também. Ou seja, eu acho que uma maquininha dando ali uma planeada ali na pista já ajudaria. Já ajudaria. Já seria alguma coisa. Já seria alguma coisa. Sendo que, como o secretário me passou, ali não é mais uma pista particular, agora está pela União. Aí tem que ter essa burocracia. Não é burocracia, né. Tem que ter, mesmo para treino, foi eu e mais outra menina lá ou um casal lá treinar. Tem que ter ambulância, guarda municipal, tem que ter tudo isso aí. Então, só que a gente não pode, a gente não tem como bancar tudo, além dos nossos equipamentos, moto, aquela coisa toda. Não tem como a gente bancar também uma pista e também pagar ambulância, pagar, seja lá o que for. Aí nunca seria uma coisa da prefeitura. Se desculpa, mas eu não estou acreditando nessa história, não. Que me desculpe, meu amigo Adinho, mas eu não estou acreditando nisso aí, não. Eu acho que não teria nenhum problema. Aquilo ali é um terreno da União, a gente sabe disso, né, por conta da questão aí jurídica envolvendo o Hospital Colônia, os proprietários antigos com o governo, essa coisa toda. O Hospital Colônia foi fechado, né, e tal. Parte daí, sabe. E ali é uma área que pertence ao Hospital Colônia, pertence, no caso, a um conglomerado ali de terrenos ali do Hospital Colônia. Sinceramente, eu não vejo necessidade dessa burocracia toda aí, não. Eu enxergo isso meio com uma vontade mesmo de passar lá uma patró, gente. É só isso, né. E aí se planeja para daqui a um ano um evento. Aí sim, você entra com as licenças e tal, mas enquanto você planeja o ano, o evento para dezembro, o motocross do Natal, digamos assim, igual tem a galera que faz a trilha do Inverno, que distribui cobertor, aí no sertão, aí a galera vai fazendo a trilha, vai entregando cesta básica e tal. Sempre tem isso todo ano. Inclusive, esse ano deve ser por agora, sempre no frio que eles fazem distribuição de cobertor. Pode ter um evento ali também, ali o motocross do Natal e não vejo dificuldade que até você fazer o evento, beleza, que você tenha esse aporte. Sim. Uma competição, muita gente. agora, se preparar o espaço ali para uma meia dúzia treinar, não existe nenhum tipo de contrato, é só o mesmo direito da galera que vai lá. Eu, sinceramente, isso me soa como desculpa do poder público, essa argumentação que foi apresentada para vocês. Aqui, na minha opinião, e do conhecimento jurídico que eu tenho dessas coisas, me soa desculpa como uma desculpa bem esfarrapada, porque até agora a galera usa direto ali, você foi sábado lá, né? Foi sábado. Quanto tempo, geralmente, você fica ali praticando? Ah, no sábado eu fiquei umas duas horas, duas horas e pouca. Duas horas. Tinha ambulância lá? Não. Foi a primeira vez que você praticou ali? Não, não. Não? Não. Não foi a primeira vez? Não. Alguma vez teve ambulância? Não. Então, por que agora tem que ter? Entendeu? Então, são essas coisas, Jamila, que eu acho que seria melhor o poder público sentar com as pessoas e abrir o jogo, olha só. Fique inventando desculpas, e tal. É, e a outra, não sei se foi a desculpa, é a outra seria porque ali, né? Por ser beira de pista, não tem como, assim, montar, como é que fala? Um evento, né? Se não tem como, se não tem como montar ali, né? Um evento, então, a gente pede que, a gente pede, né? Que seja em outro lugar, em outro local. O importante é que a gente tenha esse espaço aqui na cidade. Ali naquela buraca ali no posto de garantia, do lado do posto de garantia, os eventos que eu, como técnico de enfermagem, fui fazer a parte de saúde lá, aí há 10 anos atrás, era lá no posto de garantia. Eu curti bastante lá, eu ia. Você ia lá, né? Ia. Só não andava. Tem uns 10 anos isso. Aquela pista que passa ali... Ah, eu não... No momento, eu não sei como é que... Não, não tem uma pista que passa ali, um local de BR-101? Sim. E não é próximo? É próximo. Sendo que... Eu que falaram, ali é por ser muito próximo, não tem como montar um evento. Mas eu estou simplesmente usando aqui esse argumento para mostrar que é mais uma conversa ou piada, porque os eventos sempre aconteceram lá e lá era competição, evento grande, com entrada e saída de carro e tal. E na beira da pista. Ou seja, é impossível que, se um evento grande era realizado lá, meia dúzia de pessoas correndo aqui próximo da UPA vai ter algum problema com a rodovia. Sei lá, eu quero ver onde isso está escrito. Para me acreditar nessa história, eu quero ver onde isso está escrito, que me parece, Jamila. E é isso que eu critico, entendeu? Você tem lá você e muitas outras pessoas com tremenda boa vontade, pedindo ajuda, precisando e tal. E não se tem nem a homilidade de sentar e dialogar, pelo menos, para dizer não. Porque, às vezes, o não dado com uma certa tranquilidade é melhor do que o sim mentiroso. Então, eu acho que é mais ou menos por aí senta. O pessoal, as questões são essas, essas, essas. Mas vamos passar aqui um trator para vocês irem praticando ali. Até ano que vem, quando as coisas melhorarem, a gente fazer algo... É, porque está em crise no momento. É, entendeu? A gente até acredita na história da crise, mas pelo menos passa lá uma patrol, gente, para o povo poder participar. Essa é a minha grande crítica aos governos em geral, que... Não sei como é que você vê isso, mas é a forma como eu vejo, entendeu? Acho que poderia-se ter um pouco mais de boa vontade, digamos assim, a todos os praticantes do desporto de maneira geral. Sim. Entendeu? E, assim, outra coisa que eu queria que você comentasse também, que eu acho bem bacana, é que nós tivéssemos um calendário. Todo mundo que trabalha com esporte, que senta aí onde você está, eu pergunto a questão do calendário. Janeiro, motocross. fevereiro, sei lá, o pedal do carnaval. Março, skate, abril, semana santa, geralmente semana santa em abril. Então nós vamos ter a corrida da paixão. E você vai até dezembro com realizações uma vez por mês. Em determinado momento, o campeonato de futsal, sei lá, de futebol de campo e tal. E você criasse esse calendário porque você já ia saber que em janeiro vai ter o motocross, ou junho, sei lá, quando fosse, eu sinto falta desse calendário. Como é que você vê isso? Até para a gente poder se planejar. Em parte, assim, da prefeitura, como eu disse, não tendo apoio. É deles mesmo que eu estou falando. Então, não tendo apoio. O primeiro apoio é criar esse calendário. Então, o apoio é o calendário. Se eles falaram para a gente, a gente ter o nosso espaço. Eu não tenho grana não, mas eu vou viabilizar a cidade para em janeiro do ano que vem a gente ter uma competição. Vocês corram atrás aí, traz a galera, vê com a federação. Claro, isso aí é para a gente. Em seis meses, daria tempo de você organizar alguma coisa. Pode contar com a ambulância, a gente disponibiliza o médico, não sei o que, mas grana a gente não tem. Corre atrás aí. É esse tipo de conversa que eu acho que nós poderíamos ter. Sim. Minha opinião. Não, está certo. Sendo que assim, sem o verdadeiro apoio mesmo da prefeitura, não tem como a gente, ah, vamos fazer tal dia. mas se eu não tiver um local adequado, não tem como a gente fazer. Essas autorizações que são necessárias? Tem, tem que ter tudo direitinho, tudo bem organizado, entendeu? Para os pilotos de fora também não vir, chegar aqui, né, ser uma pista igual a pista da UPA, que ali, sem condição. Tem que ser algo bem organizado, uma pista bem planejada, direitinho, para que possam vir e ver bastante pessoas de fora, né, e espero que essa nossa conversa possa repercutir aí um sucesso, né, para o nosso e para os outros esportes que a cidade, né, já que tem secretaria de esporte, colocasse em casa. Porque está meio na lerdeza, né? Você decidiu escrever um texto falando sobre isso, né, que eu sinto a secretaria de esporte meio que no ostracismo, meio na lerdeza. Agora, vi aí um movimento aí, uma competição de artes marciais aí que está girando aí no WhatsApp, tal, por esses dias aí vai ter, depois de seis meses na primeira competição finalmente alguma coisa acontece na Secretaria de Esporte e Lazer. Em uma cidade com tanto de esportista, com tantas pessoas, acho que é pouco, né? É pouco. Você realizar um evento apenas aí. E aí você vai conversar, não, mas nós fizemos o carnaval, pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando, né, tem certa, é a minha maneira de pensar. Jamila, eu quero te agradecer, minha amiga, pela sua presença aqui. Se tem mais alguma coisa a acrescentar, mais alguma coisa a apelar, mais alguma coisa, aproveitar a oportunidade, aproveita, o espaço é seu. Não, Flávio, eu gostaria de te agradecer, né, pela oportunidade, queria pedir desculpa aí ao pessoal que... Eu que quero te pedir desculpa pelo chá de cadeira que eu te dei, né? Eu estava pensando em começar o programa com você e depois então entrar com a história do empreendedor. mas aí você não estava por aqui, eu iniciei, não pude interromper porque é um tipo de reportagem que é igual novela, né? Você tem que seguir o roteirinho, senão acaba as pessoas que estão acompanhando que ficam perdidas. Mas aí desculpa, eu peço desculpa a você a chá de cadeira que eu te dei e seja bem-vinda sempre você e os demais amigos aí da sua área esportiva e de outras áreas também. Ok, muito obrigada e a gente vai voltar sim, caso a gente não, a gente vai correr atrás. Quem estiver participando, Janela, participando, quem estiver pensando em praticar motocross, de repente está escutando a nossa conversa aqui, tem uma moto velha lá que de repente ele pode utilizar e tal, pode procurar a gente. Tem um encontro que vocês se encontram uma vez por semana? Como é que funciona isso? Olha, o encontro, no caso da gente, gostaria, a gente gostaria que fosse ali, porque é mais perto para todo mundo e tal, mas por enquanto o pessoal vai para Embaú. Embaú já é outro distrito, outra cidade, entendeu? Mas o pessoal vai para lá, porque aqui tem a outra pista lá do Cadim, mas está com algum probleminha lá também, então a gente não tem um local específico para a gente se encontrar. O pessoal aí que me vê, eu ando na rua de moto, pode me parar, quem estiver interessado, no caso aí tem até, no sábado eu andei com um menino de 14 anos, aliás, de 15 anos, o menino anda para caramba, é filho do meu amigo Emerson, o Rafael Suzuki, o garoto anda mesmo, é 15 anos, não é em responsabilidade dos pais, mas o garoto já quer começar desde cedo, é um esporte que é perigoso, mas temos equipamentos e tal. Não, é melhor ele praticar um esporte do que ficar arrumando lenhada pela rua e pinando motinha, né? É verdade. Então, gostaria que a gente fosse bem assistido nisso aí, senão a gente vai continuar, tá bom? Gostaria de agradecer a todos, tenha uma boa tarde. Eu queria até aproveitar a ocasião, antes, para a gente fechar, Jamila, aproveitar que na última sexta-feira, nós tivemos ali, na saída ali da rua Dr. Francisco de Souza, no cruzamento da Francisco de Souza com a Manoel Duarte, entrada da Avenida Epifânia. Nós tivemos ali um rapaz que caiu de moto, se envolveu no acidente, ele parece que foi com um ônibus, um caminhão, alguma coisa dessa. Rapaz, parece que se machucou bastante, acho que é motoboy, alguma coisa assim. E eu queria até aproveitar a oportunidade aqui para falar que os nossos motoboys estão andando meio que com umas velocidades muito acima da que eu acho normal, daquela pressa da entrega da pizza, do hambúrguer, sei lá, do medicamento que vai entregar, acabam cometendo alguns delitos na condução do seu veículo. E eu acho que uma campanha de conscientização, Jamila, poderia acontecer e utilizando a galera do motoclube da cidade, do Rio Bonito motoclube, vocês que trabalham na parte de motocross, a galera que faz trilha, eu acho que a Secretaria de Esporte e Lazer e Educação poderiam chamar esses grupos de conscientização. Eu acho que seria bacana isso. Sim. como é que você vê isso? Olha, Flávio, eu acho muito bacana, até porque eu também já trabalhei de motogail, já levei uns tombos aí, confesso que algumas vezes já leu algumas piruetas pela rua, mas isso aí é o que você falou, a pressa da entrega. Mas realmente, foi um colega que caiu aí, se machucou, e a gente gostaria, sim, se todo mundo se reunisse, para a gente se conscientizar, porque às vezes também a gente meio, na hora da adrenalina, a gente quer cortar pela direita, isso aí, a gente não pode. Então, vamos aí a galera do...